Oi Teste, bom dia. Para quem quiser utilizar rede Wi-Fi, rede visitantes, senha visitante. Bom dia, senhoras e senhores. Iniciamos neste momento a primeira de uma série de reuniões conjuntas do setor produtivo para debater as novas instruções normativas do Ministério da Agricultura de números 76 e 77, que tratarão da produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru. Participam deste evento o Ministério da Agricultura, entidade que é a nossa anfitriã hoje, Secretaria da Agricultura, Sindilate, Apil, Famurs, Sistema Farsul, Fetag, Sistema Ossergs, Emater, Fundesa, Embrapa, Conceleite, Gadolando, Associação dos Criadores de Gérsei, Fecoagro, Sinvete e CRMVRS. Gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão aqui, em especial autoridades, representantes de imprensa, senhoras e senhores. Este evento será transmitido ao vivo pelo Facebook do Sindilate. Os interessados em acompanhar a programação de palestras em tempo real devem acessar a página do Sindilate no Facebook. Sugerimos também que compartilhem e curtam o link para garantir que os amigos e seguidores tenham acesso às informações apresentadas hoje aqui. Lembramos que este evento também está sendo transmitido ao vivo pela TV Emater. Quem estiver na plateia ou em casa e quiser fazer perguntas aos nossos palestrantes, pode usar o canal de WhatsApp pelo telefone 519-8909-1934. Dentro do possível, tentaremos responder a todas as dúvidas de produtores, representantes do setor industrial, entidades, técnicos relacionados à área, consumidores e demais telespectadores. Convidamos agora para compor a mesa de abertura do nosso evento, o superintendente do Mapa, Bernardo Todeschini, presidente do Sindilate, Alexandre Guerra, vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante, assessor da presidência da Farsul, Rodrigo Rizo, presidente da Emater, Geraldo Sandri, pesquisadora da Embrapa, Maira Zanella, diretor executivo da FECO Agro, Sérgio Feltraco, secretário adjunto da CEAP, perdão, diretor de política agrícola da CEAP-DR, Ivan Bonetti. Antes de iniciarmos a saudação das autoridades, convido para as autoridades que acompanham a mesa para o registro oficial da foto. Convidamos o superintendente do Mapa do Rio Grande do Sul, Bernardo Todeschini, para abrir oficialmente o evento e fazer sua saudação. Convido a sentarem as autoridades. Bom dia a todos. Muito bem-vindos à Superintendência Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul. É uma satisfação enxergar essa casa cheia, e não só cheia, mas bastante diversa. Nós temos representações, indivíduos de diversas origens, afiliados a diferentes instituições, e que demonstram muito da importância desse tema que nós vamos discutir hoje. Não é a primeira reunião que nós fazemos sobre o tema. Nós já estamos discutindo a questão da qualidade do leite, e muito relacionada ao tema das duas instituições normativas, 76 e 77. Ela tem uma presença histórica que vem já da IN51, a IN62, que todos vocês conhecem, e ela faz parte de um crescendo de qualidade do leite. E hoje, ela pertence a um conjunto de necessidades que não pode ser discutido de maneira isolada. Nós temos um crescente em termos de demanda de qualidade do consumidor, exigência do consumidor, direitos do consumidor. Por outro lado, nem sempre as condições de infraestrutura necessárias para que o produtor e para que a indústria consigam finalmente oferecer o produto que seja o produto mais adequado. E eu penso que esta é uma grande oportunidade para que a gente possa discutir esse tema, e finalmente, inclusive, gerar recomendações deste fórum, relacionadas a demandas de infraestrutura que são fundamentais para que a gente possa evoluir em termos de qualidade do leite. A discussão sobre a qualidade da energia elétrica é uma discussão que não pode ser separada da discussão da qualidade do leite, ela é fundamental, ela está presente em todo o Estado, e mais do que tudo, ela não pertence só à cadeia do leite, tem muitas cadeias afetadas a isso, e talvez, presidente Guerra, seja uma grande oportunidade. A gente discutir para levar recomendações específicas e sair daqui, não só com uma discussão, mas sim com um texto que a gente possa, inclusive, remeter à ministra de Cultura, pensando em sugestões ou recomendações naquilo que será fundamental para que a gente possa provergir. Portanto, e sem mais delongas, uma vez mais, bem-vindos. Por favor, muita participação, muita discussão, porque é o momento para que a gente possa expor e tentar gerar soluções. Muito obrigado pela presença de todos. Convidamos para fazer o uso da palavra o presidente do Sindilate, Alexandre Guerra. Bom dia a todos. Queremos saudar já a mesa aqui anunciada, através do doutor Bernardo Deschini, recebendo na sua casa todas as nossas indústrias aqui do Estado do Rio Grande do Sul, as entidades que são ligadas a um setor tão importante para a economia gaúcha, a economia brasileira, como o setor lácteo, que tem uma representatividade muito importante no nosso setor. Saudando toda a mesa aqui, como já foi anunciado aqui no protocolo. E podemos dizer que esse encontro, ele é fundamental para nós, das indústrias, nós, das entidades, no intuito que a gente possa estar esclarecendo mais algumas dúvidas que nós possamos ter na forma da operação e na aplicabilidade. Até porque a indústria, ela sempre vai defender tudo aquilo que é importante para a melhoria da qualidade do leite. Obviamente que ela sempre diz, nós temos que dar o tempo necessário para que a gente possa trabalhar de uma forma evolutiva, sem ficar excluindo ninguém desse processo. Mas aqui nós estamos com o objetivo de esclarecimento e de que se possa fazer com que nós tenhamos êxito nessa melhoria contínua da qualidade do leite, que é importante para a nossa melhor competitividade. Nós ainda somos um país importador em nossa balança comercial, mas como Estado do Sul, nós somos um Estado exportador. Nós sabemos do nosso desafio, nós sabemos da importância de tudo aquilo que é desenvolvido para melhorarmos sempre, de forma contínua, a nossa qualidade, até para reforçar aquilo que eu falei antes, para que nós possamos ser mais competitivos no setor. Mas para tal, era importante que nós pudéssemos ter essa parceria com todas as entidades que estão aqui na mesa, com tantas entidades também que estão junto aqui no nosso evento, com os nossos associados dos sindicatos, com as nossas indústrias, com as nossas cooperativas, com os nossos técnicos, com mais entidade, com a imprensa, com profissionais ligados ao setor, para que nós pudéssemos estar harmonizando e tendo um entendimento de que nós vamos fazer uma escala de graus em degrau para nós termos essa melhoria. Então, queremos agradecer essa oportunidade, agradecer ao doutor Bernardo aqui por estar na sua casa e tendo esse evento aqui, com esse princípio de nos escondar melhores condições de competitividade ao setor. Então, sem me alongar, até porque o objetivo nosso é poder estar ouvindo e esclarecendo todos os fatos e todas as pessoas que vieram dele hoje vieram com esse objetivo. Obrigado e um bom dia de trabalho a todos. Nós queremos saudar e agradecer a presença do superintendente do INCRA, André Bessov, que gentilmente cedeu aqui hoje o auditório, hoje lotado. Agradecemos então a sua presença. e agora convido para fazer o uso da palavra o vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante. Mais cumprimentos a todas as autoridades presentes. Em nome do doutor Bernardo, cumprimento a todos os integrantes da mesa, dizer da alegria, nesse momento, de poder estar aqui hoje para tratar sobre sistemas importantes na cadeia produtiva do Rio Grande do Sul. A gente sabe das dificuldades que se tem para os agricultores, principalmente os produtores de leite, poder atender essas demandas das hienes. Nós entendemos que precisamos cada vez mais ter uma qualidade do produto que o consumidor possa ter o gosto de tomar, de apreciar. Mas, por outro lado, também, a nossa cadeia, ela é muito extensa para a gente conseguir fazer com que se consiga atender todas as demandas que hoje é com as hienes. O doutor Bernardo já falou que é uma cadeia muito grande. Não é só produtor, não é só indústria, não é só supermercado. Tem outras cadeias importantes nesse processo todo que, muitas vezes, não estão ligadas diretamente, mas acaba afetando a nossa produção, a qualidade do nosso produtor. Ou seja, desde as empresas que fornecem energia elétrica até a infraestrutura dos nossos municípios. Então, tem uma ligação muito extensa que a gente tem que conversar, dialogar, mas, principalmente, respeitar, poder respeitar o tempo de cada um e dar possibilidades para que toda a cadeia possa estar organizada dentro da sua estrutura possível. E nós aqui também, Alexandre Guerra, nós temos que dar a possibilidade de que o agricultor possa ter benefícios não só na sua produção, mas em toda a cadeia. Ou seja, tem várias possibilidades que, quem sabe, a gente no conjunto possa ajudar a fazer com que o agricultor tenha mais facilidade alguns acessos de equipamentos que são necessários para que a produção de leite seja da melhor qualidade possível. Muito obrigado. Convido para fazer sua saudação o assessor da presidência da Farsul, Rodrigo Rizzo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Sistema Farsul, nós agradecemos a possibilidade de poder estar aqui para debater um tema tão importante ao elo, a esse segmento da cadeia produtiva do leite, que é o produtor. Pedimos desculpas do presidente não poder estar aqui, que está numa agenda fora do país hoje, e pediu que nós estivéssemos aqui representando a Farsul dentro dessa construção coletiva que a gente possa entender um pouquinho mais ainda desse assunto recorrente, que são as normativas do leite, especificamente essas duas que nós vamos debater bastante hoje aqui. E esperamos, como disse, e já cumprimentando em nome de todos aqui o nosso superintendente, doutor Bernardo, agradecendo aí a acolhida, que nós possamos elaborar esse texto e que esse texto possa ser adequado de tal forma que atenda a todos os anseios de todos os elos da cadeia, não sendo mais um entrave dentro desse nosso segmento, que há muito tempo a gente vem trabalhando esse assunto. Então, em nome do sistema Farsul, nós desejamos a todos um bom evento. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra ao presidente da EMATER, Geraldo Sandri. O nosso bom dia a todos. Uma alegria muito grande poder participar de um evento desta grandeza e também para me apresentar. Assumi a EMATER na semana passada. Estamos aí, então, iniciando a nossa caminhada nessa importante instituição para o agronegócio do Rio Grande do Sul. Eu queria cumprimentar, então, o superintendente do Mapa, o Bernardo Todeschini, e tive uma satisfação também ali ao conhecê-lo, saber que tem origens na Criuva, e na Mulada, interior da Criuva. Neto do Neite Bertucci, família amiga, vizinhos lá de São Marcos, onde temos a nossa origem. Então, satisfação, superintendente, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Também cumprimentar o nosso presidente do Sindilate, o Alexandre Guerra, e, em nome deles, então, todos os componentes da mesa, entidades, e todos vocês que estão aqui para a importante tarefa de debater nesta reunião as Ienes 7.6 e 7.7, que serão muito importantes para toda a cadeia produtiva do leite. e eu iria além para toda a cadeia de valor do leite, que aí envolve, além da cadeia produtiva, outras entidades e outros elos tão importantes neste setor. Uma satisfação, na semana passada, assumimos, então, a presidência da Emater, e, desde já, quero colocar a entidade, a instituição, a Emater, todos os nossos 494 escritórios, e dos quais 419 atuam diretamente no setor leiteiro. Vejam a capilaridade e o capital intelectual, a estrutura é indiscutível que nós temos e que ela sirva para ajudar, para implantar essas normativas em todos os seus itens. A Emater, que é muito conhecida de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil e do setor do agronegócio, mas, pode atuar muito na elaboração de projetos, eu tenho origem no Banco do Brasil, trabalhei durante 30 anos, dos últimos 15, do norte ao sul do Rio Grande do Sul, e tive a satisfação de coordenar o DRS, Desenvolvimento Regional Sustentável, especificamente na cadeia produtiva do leite, no município de Seberi, lá em 2005, ainda. Então, trabalhei também nessa cadeia. Na capacitação, podemos ajudar muito, nós temos sete centros de treinamento no Rio Grande do Sul, ontem estive visitando o centro de treinamento de Montenegro, que muitos de vocês conhecem, onde muitos cursos nesta área são ministrados. E também dizer que somos parceiros em todos os elos, parabenizar vocês por esse debate, e juntos, certamente, com parcerias, com convênios, nós podemos avançar bastante. Então, contem com a EMATER, contem com a liderança desse grupo, e parabéns aí por esta iniciativa. Muito obrigado. Queremos saudar também, agradecer a presença do presidente da APIL, Vladimir Dau, e convidamos agora para fazer o uso da palavra a pesquisadora da Embrapa, Mayra Zanella. Bom dia a todos. em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome da Embrapa Clima Temperado, o convite para estar aqui, presidente Alexandre, Ministério da Agricultura, saudar a todos os presentes aqui, à mesa, e aos que estão nos ouvindo, pelas redes sociais, e presentes. Eu vim em nome da chefia da Embrapa Clima Temperado, e o nosso chefe geral, Clênio Pinon, manda uma saudação especial a todos vocês. e agradece a nossa oportunidade de estar aqui colaborando. Eu trabalho na área de qualidade do leite, sou pesquisadora da Embrapa, e nós gostaríamos de saudar a todos por esse movimento, por essa reunião, por essa ação do Sindilate, de trazer a discussão sobre as novas Ienes, e de que forma nós podemos contribuir com a implementação das mesmas junto ao setor produtivo do leite. A Embrapa trabalha há mais de 20 anos, a Embrapa Clima Temperado, em desenvolvimento de tecnologias para a área do leite, com um foco especial também na qualidade do leite. Então, nós temos uma série de tecnologias que podem ser extremamente úteis nesse momento, e que podem ser aportadas junto à assistência técnica, aos técnicos de laticínios, junto ao apoio da EMATER, no sentido de contribuir para que os produtores consigam atingir aos parâmetros que são aqui estabelecidos. Tecnologia simples como manejo de ordem, nosso trabalho em cima do leite instável não ácido, em cima da contagem de células bacterianas, contagem de células somáticas, a contagem bacteriana, em cima de planejamento forrageiro, para atingir parâmetros de composição química adequados. Então, nós estamos aqui no sentido de contribuir com a cadeia produtiva, de colocar à disposição na parte de treinamento de técnicos, do plano de qualificação de fornecedores, naquilo que vocês acreditarem que nós possamos, então, apoiando esse setor e desenvolvendo também as pesquisas necessárias nos pontos que necessitarem. Então, estamos muito agradecidos por essa participação, poder contribuir com todos, e estamos à disposição do setor para poder apoiá-los nessas ações. Obrigada. Passamos a palavra ao diretor executivo da FECO Agro, Sérgio Feltraco. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer também esse espaço privilegiado, oferecido à Federação das Cooperativas Agropecuárias, que também tem a contribuir para a construção e para a consolidação desses normativos do Aravante. Nós aqui hoje estamos tratando a vida de muitas pessoas. Acho que esse é um elemento de consciência que a gente tem que ter presente, por mais de que não seja um fato novo, que seja um fato que vem em construção nos últimos momentos, nos últimos tempos. tivemos audiências públicas, tivemos acenos da necessidade de mudança, de incremento de qualificação da produção, assim como também da entrega de produto de qualidade ao consumidor. Portanto, essa audiência pública, às vésperas da implantação da IN7-677, trata de vida também. Porque aqui, como foi referido, nós temos na cadeia de produção de leite, talvez, a cadeia mais complexa do agronegócio, mas também a mais ativa, com capacidade de desenvolvimento endógeno, com uma repercussão econômica ímpar. Pelo lado das cooperativas, a gente se sente à vontade, porque, e com muita preocupação também, no sentido de que a gente tem um modelo de organização de empresa diferenciado de outras. A IN vai impactar individualmente cada produtor, esse produtor é dono de cooperativa, ele pertence à cooperativa, é diferente à relação. Portanto, se o normativo está dado, ele vai ter que ser implantado dentro de uma atividade, de um cotidiano desse produtor, desse cooperado, que integra uma cooperativa. Isso nos preocupa muito. Essa relação, ela não está em seguir tal e tal risco, mas se inserir esse normativo dentro de um dia a dia do produtor e da sua relação com a sua cooperativa. Assim como também de outro lado, a cooperativa tem a preocupação de entregar produtos de qualidade, porque de todo leite originado no Rio Grande do Sul, 45% passa pelas cooperativas e é industrializado por estas. Então, se nós precisamos sim avançar na questão do item qualidade, na doção de boas práticas para que essa entrega também seja regrada em cima dos normativos, nós temos que necessariamente nesse momento ter a sensibilidade de que esse caminho se dê de forma gradual, principalmente nos aspectos após a implantação, que é, obviamente, o rigor de uma fiscalização ou as ações de fiscalização sobre esses procedimentos. então a gente vê como salutar esse passo, não se trata aqui do questionamento, mas sim de propor caminhos que possam construir de forma passo a passo a implantação desse processo com muita sensibilidade e muito bom senso. Nós aqui estamos tratando sim da vida e da atividade de muitos, de milhares, agricultores familiares, principalmente, e de muitos produtores inseridos nessa cadeia. Então, com essa preocupação que a gente vem para esse debate e entendendo que, sim, temos que avançar, precisamos, mas não podemos perder a sensibilidade necessária para esse momento. Essas são as palavras e agradecendo mais uma vez esse espaço privilegiado desse debate. Passamos agora a palavra ao diretor de Política Agrícola da CEAP-DR, Ivan Bonetti. Bom, bom dia a todos, bom dia, senhoras e senhores, bom dia aos componentes da mesa, principalmente ao anfitrião, doutor Bernardo Todeschini. Enfim, nós estamos aqui representando a Secretaria Estadual da Agricultura e Desenvolvimento Rural. O secretário Covate Filho está com um compromisso no interior e pediu que a gente viesse representar a secretaria. Hoje nós temos uma nova diretoria, doutor Bernardo, seguindo nos moldes do Ministério da Agricultura, foi criada o Departamento de Política Agrícola e Desenvolvimento Rural. Certo? E esse departamento é novo e é exatamente para trabalhar essas questões, tipo o objetivo dessa reunião, quais seriam as demandas, quais seriam as propostas num tema tão importante quanto dessas instruções normativas do mapa. Então, é uma diretoria que vai interagir diretamente com as demais diretorias, as diretorias específicas, nós temos aqui a doutora Carla, que depois vai fazer uma palestra para vocês, também na Secretaria da Agricultura do Estado, mas a gente vai interagir com os demais departamentos da secretaria, certo? E se envolver e dar sugestões e passar para o próprio secretário Covate, qual seria as melhores tratativas, os melhores andamentos sobre vários assuntos e hoje aqui especificamente sobre a instrução normativa. Então, estamos aqui em nome do secretário, a gente já acompanha a questão das instruções normativas, eu moro em Brasília já há 11 anos e a gente acompanha bastante o Sindilat, o Darlan, o Palharini, o Alexandre Guerra, a própria FETAG, também com relação a essas normativas, a gente já tem dado um acompanhamento nos anos anteriores e estamos aqui à disposição em nome do secretário Covate Filho. Nós agradecemos as autoridades que acompanham a mesa e convidamos para que retornem aos seus lugares para darmos início aos painéis. Aplausos Aplausos Para dar início ao primeiro painel desta manhã, convidamos a médica veterinária doutora Carla Pivato para fazer a apresentação sobre os avanços da lei do leite adotada no Rio Grande do Sul e que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2017. Carla Pivato é graduada pela Universidade Federal de Pelotas em Medicina Veterinária, trabalhando há 12 anos como fiscal estadual agropecuária na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, atua com força no setor lácteo, tendo desempenhado papel importante no grupo técnico que concebeu a lei do leite. Atualmente, comanda a sessão técnica de leite e derivados da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a coordenadora técnica da Câmara Setorial do Leite. de la Câmara Setorial de la Câmara Setorial de la Câmara Setorial Bom dia. Eu quero agradecer ao Sindilat pelo convite de estar podendo, mais uma vez, trazer as informações sobre a legislação do leite, que foi um grande marco para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul. E agradecer também ao Ministério da Agricultura por estarmos recebendo aqui. A Lei do Leite, como ela ficou conhecida, na verdade, se trata do Programa de Qualidade na Produção, Transporte e Comercialização de Leite no estado do Rio Grande do Sul. É a Lei nº 14.835, de 6 de janeiro de 2016. Essa legislação foi confeccionada através de um grupo de trabalho pela Secretaria da Agricultura, em 2015. E esse grupo de trabalho foi bastante transversal, envolvendo todas as áreas da Secretaria da Agricultura, não só a parte de fiscalização. E o grupo foi composto, então, pelo Fernando Groff, que é fiscal, assim como eu. Por mim, pelo Marcelo, que era chefe da defesa sanitária na época. O Danilo e o Paulo, que também, médicos veterinários, entretanto, técnicos agropecuários de nível superior, não fiscais. Então, demonstrando como a legislação foi construída dentro da Secretaria da Agricultura, de forma, não só com um olhar fiscalizatório. As motivações, então, para que a gente trabalhasse nessa legislação, se referiram principalmente às denúncias, várias denúncias sobre as irregularidades no leite cru, envolvendo também os transportadores. As nossas ações administrativas, que apesar de terem sido tomadas em todas as situações em que aconteceram as fraudes, e terem sido levadas a todo o nosso contencioso administrativo, tudo o que ele permitia, elas se demonstravam insuficientes para coibir essas ações fraudulentas. A falta de respaldo legal para a atuação da fiscalização, em muitos casos, nós não tínhamos respaldo para agir. E também o termo de cooperação entre o Ministério Público Estadual, através da Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, que envolve também a Secretaria, o Ministério, a Univates, a Vigilância Sanitária Estadual. E o objetivo, então, desse convênio é combater a fraude do leite. Ele foi firmado em março de 2008 e ele é continuamente renovado pelas gestões, então, da Secretaria da Agricultura. A gente sempre tem interesse na renovação desse convênio. Então, o objetivo é intensificar todas as ações, enquadrar os fraudadores, além da área civil e criminal, também além de toda a nossa parte administrativa. E também todos os laudos, então, através desse convênio, além de todas as ações que nós promovemos, todos os laudos de leite cru ou de produtos lácteos que nós recebemos em desacordo das nossas indústrias, eles são, então, encaminhados para o Ministério Público e também, quando o Ministério Público nos solicita, nós providenciamos também a coleta de leite cru para atendimento às demandas do Ministério Público. Também uma das grandes motivações foram as operações leite compensado, sucessivas operações que aconteceram aqui no Estado, onde se estabeleceram penalidades civis e criminais e todas as medidas cabíveis e possíveis adotadas no âmbito das competências do serviço da Secretaria, do serviço de inspeção estadual, no combate às fraudes. Estabelecimentos que nós tivemos envolvidos nas operações leite compensado com registro no serviço de inspeção estadual foram dois, um em 2013 e o outro em 2015, e ambos tiveram o seu registro cancelado pela Secretaria da Agricultura e não estão mais registrados conosco. O histórico dessa legislação, então, em 2015, foi a motivação, então, da gestão da Secretaria da Agricultura na época, que recebeu dois projetos de lei paralelos, que estavam tramitando na Assembleia Legislativa, um sobre qualidade de leite e outro sobre transporte de leite. Então, como eles atribuíam funções ao Executivo, atribuíam funções à Secretaria da Agricultura, eles foram encaminhados para que os técnicos pudessem se manifestar quanto ao teor dos textos. Quando chegou para a gente, para a inspeção, propriamente dita, esses dois projetos de lei, nós verificamos que eles não teriam como caminhar separados, que a cadeia produtiva do leite, ela se comporta com todos os elos entrelaçados, com todos os setores tendo que estar envolvidos e responsabilizados de forma conjunta. Então, nós entendemos que os dois projetos de lei tinham que se transformar em um só, envolvendo desde a coleta lá na propriedade rural, o transporte, a chegada na indústria, e todas as análises, então, que deveriam ser realizadas. Então, a gestão da Secretaria da Agricultura montou o grupo de trabalho, e nós, então, pudemos trabalhar confeccionando um texto com várias contribuições, também não só da Secretaria da Agricultura. Inicialmente, foi confeccionado um texto com 44 artigos, que ficou muito extenso para uma lei, e depois, então, das contribuições que nós tivemos de outras entidades, nós chegamos a um texto final com 25 artigos. E essas contribuições, então, além de todo o grupo de trabalho da Secretaria, nós tivemos aqui da Superintendência do Ministério, também do Ministério Público Estadual, da própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Farsul, da FETAG, do IGL e do CINDLAT. E depois, então, de todas as entidades envolvidas, eu acho que por isso que essa legislação foi montada de uma maneira que satisfez a toda a cadeia produtiva do leite. Em dezembro de 2015, o UPL, o Projeto de Lei 414, foi aprovado na Assembleia, e em 6 de janeiro de 2016, foi publicada a Lei 14.835. Quais são os destaques, então, dessa legislação? O primeiro deles é que ela estende os seus efeitos a todos os estabelecimentos e serviços de inspeção no Rio Grande do Sul. Apesar dela ser uma legislação estadual, todos os estabelecimentos que trabalham com leite aqui no Rio Grande do Sul, sejam eles registrados no Serviço de Inspeção Federal, no Estadual ou no Municipal, devem obedecer. A indústria é responsável pelo controle da qualidade da matéria-prima, inclusive a produção e transporte, configurando um compartilhamento de responsabilidades. Somente podem ser fornecedoras de leite cru as propriedades que estiverem cadastradas no Serviço de Defesa Sanitária, cumprindo com as obrigações sanitárias, conforme estabelecido no próprio Decreto da Defesa Sanitária Animal. Então, com isso, a gente fez um link com as obrigações sanitárias que todas as propriedades que possuem animais de peculiar interesse do Estado devem estar cumprindo com relação às vacinações, aos testes, ao próprio cadastro e atualização cadastral anual que é feita pela Secretaria da Agricultura junto ao nosso sistema de defesa agropecuária. Então, todas essas propriedades têm que estar adequadamente regularizadas para que possam ser fornecedoras de leite cru para as indústrias. Também prevê a obrigatoriedade do controle integrado de todas as etapas, produção, coleta, transporte e recepção de leite cru. Estabelece instrumentos legais para a fiscalização atuar sobre o veículo de transporte de leite cru em trânsito. Então, hoje, nas nossas atividades externas de barreiras de trânsito, nós podemos abordar veículos transportadores de leite cru. Antes, nós não tínhamos esse respaldo, até porque nós não tínhamos como nenhum tipo de documentação, de conferência. Então, não adiantaria a gente abordar esse veículo sem poder conferir, no mínimo, algum documento. Então, hoje, o leite é transportado com um documento de trânsito, o tanque que transporta esse leite tem que ser adequadamente identificado. Então, tudo isso é verificado na hora que se faz uma abordagem em trânsito. Se esse transportador é vinculado a alguma indústria, se ele possui treinamento. E todas as infrações, então, caso esse veículo não esteja adequadamente identificado, ou o transportador não possui treinamento, ou não porte o documento de trânsito, tudo isso é passível de sanção que está estabelecida nessa legislação. Também ela fixou, então, na lei, as condições que estavam previstas em portarias e instruções normativas, especialmente a normativa 62, que agora será substituída pela 7.677, como, por exemplo, obrigatoriedade de repasse de informações quanto a fornecedores e volume de leite, treinamento de transportador, veículo de transporte atendendo às condições específicas, com tanque de aço inoxidável, todos os equipamentos que esse tanque tem que ter, que esse veículo deve portar, o cadastro de transportador de leite cru realizado pelas indústrias, então, uma dúvida que as pessoas tinham, as indústrias especialmente, se a secretaria realizaria o cadastro desses transportadores, a secretaria não realiza o cadastro. O cadastro é realizado pelas indústrias, e esse cadastro tem que estar permanentemente atualizado e disponível para o serviço de inspeção ao qual ele está registrado e também para auditorias. Proibição dos transportadores de leite de intermediarem a compra e a venda do produto, então, a legislação, ela deixa bem clara essa proibição, esse comércio, ele só pode ser feito entre produtor e indústrias, ou produtor e postos de refrigeração, e o transportador, então, ele não negocia mais a compra e a venda do produto, da matéria-prima, e sim, ele é meramente um emprestador de serviço de transporte de matéria-prima. Obrigatoriedade de condenação do leite cru pelas indústrias, esse leite, então, que não atender aos padrões estabelecidos quando das análises de áreas obrigatórias e que não puder ser encaminhada ao aproveitamento condicional, e também o respaldo legal para a condenação do leite pelo serviço. Então, se a indústria, em algum momento, não proceder a essa condenação desse leite, que não estiver de acordo com os parâmetros fisico-químicos obrigatórios, mas, se ela não condenar, o serviço pode autuar e também proceder a condenação dessa matéria-prima. As indústrias também são obrigadas a fornecer ao seu serviço de fiscalização um relatório contendo todas as informações do leite cru que foi condenado ou encaminhado ao aproveitamento condicional, e também a relação de produtores que tiverem esse leite e rejeitar no momento da coleta, e o nome do transportador responsável pela carga. Então, isso tudo fica a serviço, fica tudo registrado no estabelecimento disponível para o serviço de inspeção. A exigência do documento de trânsito, então, como eu já falei antes, e também da identificação e exclusividade do veículo para transportar lácteos. E depois que todos os transportadores vinculados aos estabelecimentos, então, passarem pelo treinamento e comprovarem 100% desses transportadores treinados nos moldes com conteúdo programático e cargo horário estabelecido na normativa 5, que foi a normativa que operacionalizou toda a execução dessa legislação, a Secretaria vai dar publicidade e atualizar uma lista de transportadores do leite devidamente regularizados a transportar leite pelo Estado aqui do Rio Grande do Sul. Com relação às sanções, então, penalidades sempre previstas, tanto para as indústrias, como para os postos e para os transportadores. Além de todas as sanções previstas na legislação e também na responsabilidade penal, as multas que ficaram estabelecidas variam de 50 até 20 mil na unidade padrão fiscal, que esse ano eu acho que está em 17 reais e alguns centavos. Podem se agravar até o dobro do seu valor em casos de fraude, falsificação, simulação, desacato, enfim. E também verificação de risco à saúde pública, ou redução do valor nutricional do alimento. Também, além dessas penalidades, estabelecimentos e os postos, e também os transportadores ficam sujeitos à infração, apreensão, condenação do leite, que não atender aos padrões definidos, e também suspensão, interdição e até perda do cadastro de transportador, conforme estabelecido no decreto que regulamenta essa legislação. Essa perda de cadastro pode ser de forma definitiva ou temporária, se ela for de forma definitiva, esse transportador não pode mais manter vínculo de transporte de leite com nenhuma indústria aqui no Estado. E também esses estabelecimentos e os postos ficam sujeitos à inacessibilidade aos benefícios fiscais e a benefícios concedidos por programas governamentais pelo período de um ano. Caso for comprovado e condenação em processo judicial, as indústrias e os postos também têm mais essa sanção. Então, o projeto de lei, como eu falei, ele foi elaborado de forma transversal, em conjunto com todos os diferentes setores da Secretaria. Ele estabelece condições que permitem garantir cada vez mais a qualidade do leite produzido e processado no Estado. A gente sempre fala que quem for realmente fraudador e for criminoso vai tentar continuar fazendo, mas a gente entende que essa lei, ela coibiu de forma adequada e também a punição é bastante severa e, de alguma maneira, tira a motivação da fraude, reduz consideravelmente as possibilidades por retirar essa motivação, tanto pelas sanções quanto por impedir que esse transportador intermedia a compra e a venda do produto. Contribuiu para resgatar a confiança do consumidor e valoriza os produtores e as indústrias que trabalham de acordo com as normatizações e primam pela qualidade dos seus produtos. Então, só para finalizar, o decreto que regulamenta essa lei é o 53.113. Ele foi publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de junho de 2016. Previa 180 dias de prazo para adequação. Ele contempla as definições básicas, o detalhamento dos artigos da lei, detalhamento por artigo das sanções e todo o contencioso administrativo, procedimento para aplicação de penalidade e direito da ampla defesa do contraditório. E a normativa 05 de 2018, que vem em substituição a 13 de 2016, ela dá toda a parte de operacionalização e padronização de procedimentos, formatos e modelos de fornecimento de informações. Com relação aos transportadores de leite ao veículo transportador, ela estabelece como que deve ser feito esse cadastro e quais as informações compulsórias que devem estar à disposição do serviço. Todo o treinamento, o conteúdo programático e a carga horária, com intervalo sempre de 24 meses. O responsável por ministrar o treinamento deve ser devidamente registrado em conselho de classe respectivo e esse treinamento tem validade de 12 meses, caso o transportador tenha passado por capacitações anteriores. O veículo, então, deve ser identificado exclusivo para o transporte de lácteos e a documentação de trânsito é obrigatória e emitida pelas empresas com o preenchimento de alguns dados pelo transportador e contendo as informações compulsórias. Então, só aqui uma imagem dos veículos identificados. Essa identificação, ela acontece tanto na traseira do veículo quanto nas laterais. Muito obrigada, então, por ouvirem e qualquer dúvida estou à disposição. Agradecemos a médica veterinária Carla Pivato. Queremos saudar também a presença da professora Neila Richards, presidente da Associação Gaúcha dos Laticinistas. E agora, para falar sobre as instruções normativas 76 e 77, chamamos a médica veterinária doutora Milene Cé, fiscal federal do Ministério da Agricultura e que atua no serviço de inspeção de produtos de origem animal. Bom dia. Bem, em primeiro lugar, parabéns, Carla, pela, não só pela tua fala, quanto pela lei do leite, né? Que a gente que passou pelas 12 operações de leite compensado aqui no Rio Grande do Sul entende a importância dessa legislação e viu o quanto ela incrementou e o quanto a nossa situação hoje é diferente aqui no Estado após esses episódios e após a implementação dessa legislação. Então, ela realmente contribuiu muito para a melhoria dessa situação que nós passamos por aqui. Agradecer e parabenizar a organização do evento e a presença de tantas autoridades aqui envolvidas no setor, não só das indústrias como de produtores, toda a cadeia emater, toda a cadeia a Secretaria de Agricultura, nossos parceiros já há tantos anos, né? Então, toda essa cadeia envolvida é importantíssima para esse momento de discussão. Então, eu estou realmente muito satisfeita de a gente poder iniciar as discussões aqui no Rio Grande do Sul sobre essas instruções que são tão importantes para a qualidade do leite no Brasil e, consequentemente, aqui no nosso Estado também. Bem, fazendo um breve histórico, nós iniciamos, efetivamente, a implantação do Programa de Melhoria da Qualidade do Leite no Brasil lá no ano de 2002, com a publicação da instituição normativa 51. Antes teve a portaria 56, que foi o embrião da 51. E quais foram as novidades que a 51 trouxe na época? Ela trouxe a refrigeração e granulização do leite, que antes o leite era entregue basicamente latões, a obrigatoriedade da análise mensal do leite em todos os produtores, aquela análise mensal que a IN51 instituiu, e o estabelecimento de limites de contagem de células somáticas e de contagem padrão em placas no leite cru, que não existia até o advento da 51, que efetivamente começou a ser implantada na prática em 2005, em setembro de 2005, e que se começaram essas coletas. Então, nós temos aí desde 2005 já, 2019 nós estamos, nós temos já quase 20 anos de coletas de amostras de leite. 14? O tempo voa, né? Bem, e a criação da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, que foi outro evento muito importante da então IN51. A Rede Brasileira de Qualidade do Leite, então, são esses laboratórios, ainda não consta, nós temos um laboratório novo no Rio Grande do Sul, que é em Frederico Vespalen, hoje. Nós temos, então, quatro laboratórios da Rede aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos um Estado privilegiado em relação ao número de laboratórios. Nós temos a Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, o Unianálises, o Laboratório de Qualidade do Leite da Univates, em Lajado, a UPF, que foi o pioneiro aqui no Estado, em Passo Fundo, o Sarle, e agora esse laboratório de Frederico, que está iniciando as atividades. E no resto do Brasil, nós temos espalhados diversos laboratórios, esse da Embrapa de Rondônia e do Pará, eles estão em desenvolvimento ainda. Mas, então, em relação à facilidade de encaminhamento de amostras e ao apoio que nós podemos ter da rede, nós temos uma situação muito boa aqui no Rio Grande do Sul. Bem, então, a Instrução Normativa 62, ela fez uma revisão da 51, em dezembro de 2011, e ela trouxe alguns incrementos. A análise de antibióticos na plataforma, na verdade, foi incluída em legislação, porque já era realizada, mas não havia, assim, legalmente, uma obrigatoriedade. A efetividade dos programas de melhoria de qualidade da matéria-prima, ou seja, onde simplesmente a 51 dizia que o leite tinha que ser analisado e não havia nenhum tipo de restrição ou de demonstração de que havia melhoria da qualidade do leite. A 62, ela trouxe essa primeira novidade, que as empresas tinham que demonstrar que o leite de conjunto de todos os produtores estava realmente havendo um incremento em termos de CBT e CCS. E houve um novo escalonamento dos limites de célula somática e de contagem bacteriana. Esse escalonamento, ele dava um limite de 400 mil células somáticas por ml até o dia 1º de 2016, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e até 2017 no Norte e Nordeste, e para a contagem bacteriana deveríamos atingir 100 mil até julho de 2016, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Bem, aí quando nós chegamos em 2016, quando deveria se atingir os 100 mil, houve uma nova prorrogação, porque se entendeu que não estava certo, não se podia cumprir no caso, então se prorrogou novamente, prorrogou os padrões então de 300 mil e 500 mil de CCS e de CPP e CCS respectivamente, até 1º do 7 de 2018 para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E depois temos então a instrução normativa 31, que ela já veio dentro do contexto da revisão da 62, prorrogando até 30 do 6 de 2019 para todas as regiões. Bem, quando se pensou, pode passar, por favor, quando se pensou em revisar, então, quando começou a chegar novamente próximo do padrão de 100 mil para a contagem bacteriana, o Ministério da Agricultura novamente pensou, resolveu revisar a instrução normativa 62, porque se entendia que o país ainda não estava maduro para atingir os padrões de 100 mil em contagem bacteriana, principalmente, de 400 mil em celos somáticas. Quando esse grupo se reuniu, sob a coordenação da nossa colega fiscal Mayara Souza Pinto, representando a CGPE, o grupo entendeu que tinha que se fazer alguma coisa diferente dessa vez, que não bastava simplesmente prorrogar novamente os padrões de CBT e CCS e a gente continuar assim indefinidamente. Então, esse grupo que teve representantes de todos os estados, eu participei pelo Rio do Sul, um colega de Santa Catarina, de Minas, do Nordeste, o Bruno e a Charly, na época, que era a nossa colega na época, também participaram pela SMC, que foi um incremento importante nessa revisão de legislação, que nós passamos até a participação também do fomento e não só da fiscalização na revisão. Pode passar, Chico, por favor. E também de colaboradores externos, o Eduardo Esteves, do Lanagro de Minas Gerais, que é o Lanagro e ele é o coordenador de toda a RBQL, o professor José Augusto Horst, do Laboratório do Paraná, o professor Paulo Machado, da Clínica do Leite, e o doutor Marcelo Bonet, que na época estava na Embrapa de Minas e agora está aqui na Embrapa do Rio Grande do Sul. Então, tivemos colaboradores extremamente qualificados para participar dessas discussões. Além do acompanhamento das colegas da norma técnica para a gente já fazer a legislação dentro do padrão que era necessário. Então, foi necessário prorrogar enquanto houvesse a discussão desses padrões. Eles foram prorrogados até 30 de 6 de 2019 para todas as regiões. Pode passar? O que que a revisão, no que que ela se embasou em termos legais? Ela se embasou no decreto 9003 de 2017, o novo RISPOA, que foi uma legislação muito importante, que começou no Ministério, que ele estabeleceu diversas previsões de definições e normas complementares. Então, por exemplo, a temperatura e o período de conservação de leite tinha que ser definido em norma complementar, a análise e seleção da matéria-prima em norma complementar, as condições de recepção e seleção do leite, todos definidos em norma complementar, que antes eram o IN-62 e passaram-se a IN-76 e-77. Bem, a partir da publicação das INs, antes até da realização da consulta pública pelas portarias 38 e 39, houve uma reunião lá em Brasília, nós participamos como grupo, em que foram convidados todos os setores envolvidos na cadeia do leite e, para a nossa satisfação, houve um apoio muito grande à proposta que foi feita na época, de todos os segmentos, dos representantes de produtores, dos representantes de indústrias, de colegas pesquisadores e de universidades, porque eu acho que a cadeia está madura para entender que tem que haver um avanço e uma mudança agora no patamar da qualidade do leite do Brasil. Que não basta mais simplesmente a gente publicar uma norma que vai ser sempre com os padrões sendo prorrogados. Agora, é o momento da gente dar esse salto para que a gente possa realmente, efetivamente, melhorar a qualidade do leite do Brasil e atingir os objetivos que nós estamos tentando lá desde 2002. Essa consulta pública, então, ela foi finalizada no dia 25 de junho, foram recebidas mais de 420 sugestões e todas foram respondidas individualmente e as normas foram, então, publicadas no dia 30 de novembro de 2018 com prazo de 180 dias para adequações. Esse prazo, então, ele finaliza agora no dia 30 de maio, próximo, e é quando realmente vai entrar em vigor as instituições normativas. Importante que, a primeira coisa que se pensou e até com o auxílio das normas técnicas foi que essa instituição normativa ela tinha que ser segmentada porque a IN desde 1951 ela fazia uma mistura entre regulamento técnico o pessoal das indústrias que conhece e trabalha bem com regulamento técnico também sabe disso, né? Ela misturava padrão de produto com ações a campo e com procedimentos então a primeira coisa que se fez foi se separar então o que é regulamento técnico e o que é procedimento acondicionamento transporte recepção do leite então se separou a 76 elas são os regulamentos técnicos dos produtos então ela vai ter o regulamento do leite cru refrigerado o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A por que que os outros leites não estão aqui? ah, por que que o leite água T não está aqui? por que que o né, outros tipos de leite por que? porque eles já são regulamentos Mercosul então são regulamentos que foram acordados entre o Brasil e os demais países do Mercosul então nós não podíamos legislar sobre eles através de um grupo técnico então ficaram os leites que estavam somente sob a legislação do Brasil já a instrução normativa 77 então ela vai ela trouxe todos os outros assuntos que constavam na IN 51 e 62 seriedade do rebanho boas práticas agropecuárias coleta e transporte do leite e análise e seleção pelos laticínios a participação da SMC que hoje já tem outro nome né não decorei os nomes novos mas a participação da SMC o que que ficou então definido toda a parte de fomento e a fiscalização das boas práticas agropecuárias agora ela vai estar a cargo da SMC e do Depdag que é o braço da SMC aqui nos estados então toda essa parte que é ligada diretamente à propriedade rural vai ser um outro tipo de trabalho que vai ser feito dentro do ministério e que nós vamos trabalhar em parceria entre o CIPOAS e as Depdag vai ser publicado bem mas isso eu vou deixar para a fala do Bruno que é o guia de boas práticas agropecuárias e a avaliação dos planos de qualificação de fornecedores rural com realização de auditorias nas propriedades rurais então vai ser um incremento então além de avaliar os planos vai ser feito claro por amostragem uma verificação de realmente como está a execução desses planos nas propriedades rurais a instrução normativa 76 então bem quando se pensou que a gente deveria avançar e realmente ter alguma ação diferente em relação ao leite que não atende aos padrões se criaram algumas premissas a primeira premissa foi nós não vamos mexer no padrão o padrão vai permanecer o que está porque até hoje vocês sabem que na prática acontecia se criavam os padrões se avançavam os padrões e sempre que havia uma mudança nesses padrões aumentava o número de produtores fora do padrão e tudo seguia da mesma forma então o que se pensou se nós vamos ter realmente um trabalho diferenciado nós temos que manter esses padrões para poder dar justamente oportunidade dos produtores terem tempo de trabalhar se enquadrarem e das indústrias terem tempo de trabalhar com esses produtores então vamos manter o que já estava não vamos avançar para os 100 mil não é esse momento a segunda coisa importante que se pensou nós vamos trabalhar somente com contagem bacteriana nesse primeiro momento como é um avanço importante nós vamos trabalhar só com contagem bacteriana por que? você sabe contagem celosomática é muito mais difícil de se conseguir um avanço a contagem bacteriana ela é rápida ela é relativamente simples ela envolve basicamente higiene e temperatura ela não envolve nenhum tipo de equipamento diferenciado uma contagem uma ordenha manual ela pode perfeitamente ter contagens bacterianas dentro do padrão uma ordenha automatizada mal feita pode inclusive prejudicar então foram as duas premissas do que se pensou vamos manter os padrões e vamos trabalhar somente com o CPP nesse momento em termos de ações diferenciadas então se manteve os 500 mil para a célula somática e os 300 mil para a CPP como uma revisão a cada dois anos essa revisão não quer dizer que se vai avançar os limites a cada dois anos mas vai se o Ministério da Agricultura junto com as entidades eles vão olhar para esses dados olhar para o ponto que nós estamos e verificar se nós estamos maduros para fazer um novo avanço outro avanço importante os 900 mil no silo os 900 mil no silo por que 900 mil porque não é um número mágico que se criou 900 mil no silo porque se estudou as legislações da União Europeia e dos Estados Unidos e o que se viu nessas legislações que um aumento de até três vezes na conteriana é o aumento que é o razoável o desejado entre a coleta no transportador e a manutenção desse leite na indústria então em até três vezes é o que se pode perder porque se perde um pouco em qualidade é o que se pode perder em qualidade desde da obtenção do leite até a indústria porque vocês sabem que o leite a partir do momento que ele é tirado que ele sai a partir do momento da ordenha ele só pode piorar ele não vai melhorar ele só pode piorar quando ele melhora a gente tem outro problema daí nós vamos para a lei do leite esse aqui ele só vai piorar então tanto a legislação da União Europeia quanto a dos Estados Unidos que trabalham com 100 mil não trabalham com 300 mil trabalham ainda com 100 mil elas consideram que três vezes é o aumento razoável de uma cadeia que está trabalhando com desordenha até a manutenção do leite na indústria então lá de 2002 nós começamos com um milhão de contagem bacteriana e células somáticas em 2008 nós fomos para 750 mil em 2002 para 600 mil com a NVA2 e mantivemos ali em 2014 chegamos a 300 e 500 mil e aí mantivemos a partir de 2016 e 2018 os 300 mil então esse padrão de 300 mil ele não é novidade ele é lá desde julho de 2014 que ele está vigorando lembrando que União Europeia Estados Unidos Nova Zelândia Austrália claro que são referências top no mundo do leite mas já trabalham com 100 mil de contagem bacteriana no caso da Europa isso entrou em vigor em 2004 não é muito longe da nossa instituição normativa de 2005 tem países que aderiram à União Europeia posteriormente porque foram entrando na União Europeia e tiveram que se adequar a essas normativas do leite e não só aos 100 mil de contagem bacteriana quanto aos 400 mil de CCS e países às vezes que são com culturas de leite bastante similares a nossa eu tive oportunidade de fazer auditorias na Polônia por exemplo e lá foi um local em que eles tiveram que se adequar à instituição normativa praticamente em um ano então em um ano eles passaram de um milhão que eles tinham de produtores quer dizer eles estavam numa situação pior que a nossa no geral para 100 mil os produtores que realmente permaneceram na cadeia eles tiveram muitos ganhos de comercialização com isso e o que a gente observou lá e visitou até alguns produtores foi um incremento grande de produtores que aumentaram o volume e se tecnificaram mais e passaram a produzir de uma outra forma bem interessante o caso que aconteceu lá bem como é o controle de CPP no leite cru do silo de 900 mil todo mês a empresa encaminha uma amostra para a empresa para a RBQL desculpa de todos os seus silos no mesmo dia provavelmente vai aproveitar o mesmo envio do envio mensal dos produtores vai coletar todos os silos que tiverem em uso se eu tenho três silos só tiver leite em um vou mandar daquele que tem leite a ideia é dependente do uso então vai mandar de todos os silos que tiverem leite naquele dia para a RBQL esse vai ser o controle que a empresa vai ter que apresentar para o ministério o controle em laboratório próprio a empresa vai fazer livremente e não exime o envio mensal da RBQL do leite dos silos então independente do controle próprio uma vez por mês a empresa tem que encaminhar uma amostra de cada silo para a RBQL na mesma data a temperatura de recebimento a 7 graus após a consulta pública foi incluída essa excepcionalidade até 9 graus não preciso explicar tecnicamente para vocês porque que o 7 graus é mais adequado do que os 10 mas a gente sabe que essa questão ela preocupa muito as indústrias da temperatura de captação e há muita dúvida sobre o conceito de excepcionalidade bem o que a gente teve uma importante assim é que nós tivemos reuniões de harmonização que até foi uma solicitação da cadeia nós tivemos reuniões de harmonização das normas com representantes de todo o Brasil dentro da fiscalização e nós vamos difundir isso também no estado então todos os fiscais que estão trabalhando com com as normas com a IN 76 e 77 vão estar trabalhando da mesma forma em todo o Brasil e o que é importante nessa questão do recebimento do leite a 7 graus o que é importante para a fiscalização durante a fiscalização é a indústria demonstrar o trabalho que está sendo feito e a evolução da melhoria da temperatura do leite da temperatura do leite então vocês iniciam lá vamos dar um exemplo eu iniciei eu estou com agora vocês fazem um diagnóstico vai entrar em vigor eu estou com 70% das minhas rotas não estão atendendo aos 7 graus mas eu comecei a fazer um trabalho redistribuir as linhas trabalhei e tal olha já entrei na próxima já estou com 60% já foi diminuindo esse trabalho contínuo e essa melhoria e através de planos de ação é o que vai ser trabalhado pela fiscalização então essa preocupação assim ah, excepcionalmente essa excepcionalidade nós vamos considerar o que ainda está sendo trabalhado dentro dos planos de ação e dentro dos níveis de melhoria então é um trabalho que se vê um trabalho macro e maior é dessa forma que o ministério está vendo essa questão da temperatura da recepção do leite bem a interrupção da coleta que é o que preocupa bastante os produtores e também as indústrias a interrupção da coleta do leite não conforme para a CPP nós pensamos muito sobre esse sobre esse nós entendemos todas as eu ouvi todas as falas aqui dos representantes do setor a gente entende toda a preocupação em relação aos produtores mas nós pensamos muito de uma forma porque o ministério da agricultura considera que isso é imprescindível para haver melhoria da qualidade do leite e nós pensamos muito porque a 51 ela já entendia apesar de não estar claro que o leite que não atendesse aos padrões não deveria ser recolhido só que isso nunca ficou claro na legislação então pela primeira vez o ministério da agricultura está tentando implantar essa questão e da forma mais suave possível para o produtor do sentido que é só a contagem bacteriana não se está falando em contagem de células somáticas só a contagem bacteriana estamos falando em média geométrica que é uma média bem mais favorável para a implantação da melhoria ou seja com a média geométrica se consegue de uma forma bastante mais fácil retornar a média bem mas vamos por ordem a emissão dos resultados mensais pelos laboratórios da RBQL primeiro lugar é um relatório padrão que já está sendo padronizado com a RBQL e também está sendo trabalhado entre o ministério e a RBQL que vai haver um esquema de cores para que se saiba qual é o produtor que já está que está tudo bem o produtor que já está com o sinal amarelo que tem que ser trabalhado de uma forma mais intensa e aquele produtor que tem que ser ter a coleta interrompida bem a interrupção ela vai ocorrer somente após três meses consecutivos de resultados de média geométrica fora do padrão somente para CPP para o retorno da coleta esse produtor ele não precisa retornar para a média o ministério da agricultura não está exigindo que ele retorne para a média o ministério da agricultura está exigindo que haja somente uma análise de CPP dentro do padrão ou seja mesmo que ele esteja com uma média geométrica acima de um milhão que infelizmente a gente ainda tem produtores que estão apresentando se ele tiver uma de 300 mil ele já retorna uma ou seja higiene e temperatura nós estamos falando com uma análise não é mais média é uma análise outra preocupação que já foi levantada tudo bem mas o produtor estava com a média acima de um milhão aí ele volta com uma análise só de 300 mil mas aí ele vai estar com a média fora de novo e ele vai ser suspenso de novo não o ministério da agricultura vai considerar que esse produtor está zerado a partir do momento que ele teve uma interrupção e ele apresentou a primeira de 300 mil as médias geométricas deles vão começar dali novamente então ele começa do zero e volta a contar as três ou seja se ele realmente melhorou ele vai entrar dentro do ele vai a partir dali nós vamos prejudicar ele por um histórico passado apesar da legislação não estar prevendo isso claramente foi uma uma harmonização que foi feita com a fiscalização então apesar da ele não vai ser prejudicado pelo histórico dele ele vai retornar a partir daqueles 300 mil ou abaixo que ele retornou outra preocupação o prazo médio para a emissão de resultado vai ser muito importante a agilidade dos laboratórios na emissão dos resultados da RBQL porque esse produtor ele tem que voltar com o resultado da RBQL não é resultado da empresa essa era outra pergunta que tinha o tempo médio de emissão dos resultados dos laboratórios está em cinco dias cinco dias para a emissão desses resultados tem laboratório que emite com dois tem laboratório que emite com três tem laboratório que emita com dez então é importante a cobrança de vocês como clientes dos laboratórios para que esse resultado seja o mais rápido possível e o mais ágil possível o que vale é a data da coleta e não a data da emissão do resultado como já é hoje vale a data da coleta para compor a média daquele mês então dia 30 do 5 entra em vigor a norma 30 do 5 entra em vigor então não vai se considerar nada do que esteve para trás para cada produtor a vida nova dele começa para 77 76 aqui no mês de junho a partir do mês de junho começa a compor a média dele para CBT junho julho agosto de 2019 ele vai ter a primeira média em agosto média geométrica trimestral que ele tem que atender os 300 mil se ele não atender ele tem ainda a coleta de setembro que vai compor a média daí então de julho agosto setembro ele vai ter a segunda média geométrica trimestral lembrando que ele pode ter ainda mais de uma coleta por mês digamos assim deu um problema ainda preciso melhorar ele pode ter mais uma coleta naquele mês que vai compor quantas coletas forem pode ser uma por semana para compor a média geométrica daquele mês que vai compor a trimestral somente lá em outubro que nós vamos ter os primeiros produtores que não atenderam as três médias geométricas trimestrais então nós estamos falando de uma legislação que foi publicada lá em novembro que vai entrar em vigor agora final de maio para começar a ter realmente efeitos práticos praticamente um ano depois então acho que teve bastante tempo de maturação e de trabalho para sendo que é uma média de 300 mil que já deveria estar sendo atendida lá desde 2004 e o leite do silo que é o máximo de 900 mil as empresas vão ir trabalhando com esse leite do silo então o que que se entende que uma empresa vai conseguir vai ter obrigatoriedade de atingir os 900 mil do silo quando ela já tiver terminado o primeiro trabalho com os produtores que vai ser em outubro de 2019 agora a partir de outubro de 2019 de novembro de 2019 essa empresa não pode mais estar recolhendo leite de produtor acima de 300 mil então consequentemente se ela está recolhendo só leite de produtor até 300 mil e ela pode aumentar até 3 vezes entre o transporte a coleta e a recepção do leite ela vai estar com no máximo 900 mil no silo esse é o raciocínio isso aqui é o mesmo que já tem perguntas e respostas está meio pequenininho mas é só para acho que a maioria de vocês já conhece é só para mostrar acho que agora eu preciso onde é que é? é de cima tá obrigada então assim se uma coleta de leite mantida um produtor agora em junho está com 1 milhão começou com 1 milhão de contagem bacteriana em julho ele baixou para 800 mil em agosto para 700 ele está tendo uma queda pequena assim mas está dando uma melhorada a média geométrica dele vai ser 824 mil se em setembro ele realmente fizer um trabalho baixar para 350 mil ele vem para 580 em outubro para 100 mil ele vem para 290 ou seja então mesmo um produtor que não tenha se preparado muito nesses 3 primeiros meses pode em outubro em novembro não ser interrompida a coleta agora alguém que um produtor que começou em 800 mil seguiu para 600 600 permaneceu em 700 800 ele vai estar no final com uma média de 695 mil de média geométrica então realmente esse é um caso de interrupção de coleta pode passar então interrupção da coleta do leite não conforme somente para CPP novos produtores ah mas eu eu era o produtor da empresa tal e essa empresa não me dá assistência suficiente para eu melhorar a coleta do leite foi por isso que eu não consegui melhorar então eu gostaria de mudar de ir para outra para outra empresa eu posso mesmo estando fora do padrão como produtor sim pode eu posso como empresa pegar um produtor que foi que teve a coleta de leite interrompida por outra empresa pode dentro de determinadas condições quais que ele tenha um resultado aquele resultado de CPP dentro do padrão o único na neia média estou falando se ele foi interrompido por outro ter o único resultado dentro do padrão e que a propriedade que a empresa nova demonstre que ela adotou as ações de boas práticas na propriedade ou que o produtor adotou enfim que demonstre como foi melhorado o leite na propriedade não é para dificultar não se quer dificultar a gente entende que existe um trânsito comercial de produtores entre as empresas o que se quer impedir o que se quer impedir é o que existe hoje o que todas as empresas que trabalham com qualidade batem na nossa porta ligam e mandam e-mail denunciam reclamando que a empresa trabalha tenta trabalhar com qualidade tenta melhorar o produtor o produtor se recusa a melhorar inclusive diz para a empresa claramente eu vou trocar de empresa porque a empresa A está exigindo que eu melhore a qualidade e a empresa B pega o meu leite de qualquer forma e me paga a mesma coisa essa é a prática é isso que existe hoje então isso é o que se pretende melhorar também se pensou muito quando se fez essa nova legislação que pode sim haver total liberdade do produtor entregar o seu leite para quem quiser para quem lhe der melhor assistência para quem pagar melhor mas dentro de condições comerciais e não por questões de facilidade de facilitações que algumas empresas hoje trabalham dessa forma somente pegando o leite ruim das outras que estão trabalhando com qualidade então isso não vai existir mais isso vai ser talvez um dos principais focos de fiscalização do Ministério da Agricultura a questão dos antibióticos também já era cobrado dentro dos autocontroles que as empresas trabalhassem com mais de um com mais de um grupo de antibiótico e de agentes inibidores de crescimento por recebimento então isso agora está legalmente previsto o que se prevê também que foi uma novidade todos os grupos de antibióticos por método rápido em frequência definida no programa de autocontrole da empresa aí a empresa tem a liberdade de definir mas essa frequência a empresa tem que demonstrar também que ela fez um trabalho de levantamento periódico das drogas mais utilizadas na região então ela faz aquele trabalho com as drogas mais utilizadas eu vou utilizar aqueles métodos que são mais capazes de detectar diariamente para algum que pode aparecer eventualmente eu vou fazer com uma frequência menor que ela vai estabelecer e nós vamos monitorar através das fiscalizações e também do nosso programa de controle de resíduos do Ministério da Agricultura então para os novos produtores eu já tinha falado e me adiantei aqui então as boas práticas agropecuárias e o leite dentro do padrão definido no regulamento técnico ah sim isso aqui são novos produtores um novo produtor de leite uma pessoa que começa a trabalhar nova na cadeia ou nova para a empresa então além da adoção das boas práticas agropecuárias pelo menos uma análise para CPP dentro do padrão essa legislação também ela incluiu uma prática que já era comum das empresas que é aquelas análises sempre que é detectada uma não conformidade no leite de conjunto é aberta a rota para se descobrir de onde vem o problema e se tomar ações em relação a isso conforme o cronograma estabelecido pela empresa também vai ser feita análise de crioscopia e aí fraudes em todas as rotas conforme o cronograma da empresa hoje acredito que todos já façam mas o que é importante é importante que agora a nova legislação ela obriga a se tomar ações a empresa tem que tomar ações em relação àquele produtor porque o que eu já vi muito em fiscalização é o pessoal faz as monitorias de rota mas não faz nada com aqueles resultados então vê que um produtor está sempre com a crioscopia fora fraude não fraude geralmente a ação é mais rápida mas principalmente crioscopia e não se toma nenhuma ação em relação à aquele produtor ações de melhoria que eu quero dizer às vezes o produtor nem mesmo fica sabendo nem mesmo notificado a não ser que haja um problema no volume total do leite às vezes o produtor não fica nem sabendo e o que é uma novidade é que é obrigatória a análise completa na próxima coleta do produtor identificado como não conforme então abriu rota identificou que aquele produtor está com problema de crioscopia ou de fraude na próxima na próxima recebimento já tem que vir uma amostra de leite com maior volume porque vai ter que ser feita uma análise completa daquele daquele produtor no laboratório da empresa então é uma um incremento também ficou bastante claro agora que era uma coisa que já se trabalhava que não é necessário não é obrigatório o uso de metodologia oficial nas análises de recepção do leite então a empresa pode utilizar as metodologias que ela entender como como as melhores né desde que ela tenha registros de correlação com o método oficial incluindo de desvio incerteza de medição correlação e correção o próprio estabelecimento pode desenvolver isso ou então pode ser desenvolvido se é uma metodologia publicada por uma universidade por um instituto ou até por um por terceiros né às vezes quem comercializa o kit quem desenvolveu o kit mas não há não há problema nenhum em utilizar outros métodos que não o oficial com exceção da crioscopia esse é um que já que está na legislação inclusive que a crioscopia continua sendo sempre feita pelo método tradicional claro que o ministério da agricultura quando fiscalizar vai utilizar os métodos oficiais nós nem podemos fazer diferente transvase essa parou auditório bem essa essa nova a IN7677 ela diz que o eventuais operações de transvase elas têm que ser informadas no programa de autocontrole sobre como é o procedimento dessa transferência do leite em que local está sendo realizado quais são as rotas e horários e uma comprovação da própria empresa que o procedimento não interfere na qualidade do leite o supervisor também é habilitado da RBQL para as atividades de coleta do leite que é uma coisa que gerou bastante dúvida qual é o objetivo disso? é que a gente harmonize que todas as empresas tenham uma pessoa treinada então ou já houve alguma manifestação de preocupação com custos sobre isso o objetivo não é RBQL ganhar dinheiro com essa com essa questão dos treinamentos o que que se pensa o que a gente já conversou inclusive com o professor Paulo Machado e com o professor José Augusto que estavam lá a ideia é se fazer cursos até transversais ou seja a gente fazer organizar treinamentos com a RBQL talvez até participando mais de um laboratório da RBQL usando as expertises de cada um nas diferentes regiões para facilitar inclusive com a participação do Ministério da Agricultura então são cursos grandes não são treinamentos pequenos são cursos grandes para harmonizar esse supervisor e esse supervisor ele vai ser o multiplicador dentro da empresa dentro daquela empresa ele vai multiplicar para os demais o que que quais são as orientações técnicas que estão sendo recebidas então o objetivo desse supervisor habilitado é é esse né bem alguns detalhes mais que podem ter passado despercebidos que estavam no perguntas e respostas né o tanque de imersão direta né o tanque do latão aquele na água gelada ele a partir de 30 de maio ele cai fora né ele fica só o tanque de imersão direta ou de refrigeração de imersão direta não desculpa de placas né a partir do momento em que não existe mais o tanque de imersão direta não existe mais motivo para ter ponteira em caminhão né porque a coleta vai ser só direta vai ser só nos tanques então a a ponteira ela vai acabar caindo dos caminhões porque até é um ponto de contaminação né a mangueira coletora também que era a outra sempre surgiram mangueiras novas de outras cores tem novidades no mercado né então também a a legislação é clara dizendo que desde que ela seja apta ao uso e seja né demonstrado que ela é apta ao uso não há problema nenhum no seu no uso de diferentes tipos de mangueiras coletoras isso não é um problema aqui no Rio Grande do Sul mas é em outros estados eu acho que deixou bem clara a legislação que tanque comunitário não é posto de refrigeração né não é para passar um caminhãozinho coletando leite nas propriedades rurais e levar para o tanque comunitário né ele é um tanque que é para ser usado por diversos produtores a ideia é facilitar para aqueles produtores que não não tem ou não querem ou não podem ter um ter um tanque individual a gente vê muito assim nos assentamentos que são diversas famílias pequenas que moram próximos não tem problema nenhum pode ter um tanque comum o tempo de estocagem no posto de refrigeração não existe mais aquele tempo mínimo também não existe mesmo ele tem que ser o mais rápido possível até porque tem que cumprir os 900 mil depois lá no local de beneficiamento em serviços de inspeção estadual e municipal eles tem aplicação compulsória isso é uma preocupação das indústrias também aqui no estado a gente já tem o SISB eu também já conversei com a Carla a legislação do estado mesmo já prevê que é a IN62 e suas alterações então a partir do momento em que houve a publicação da 76 e 77 o estado automaticamente vai entrar com as mesmas diretrizes então vocês não tem que ter aquela preocupação com uma eventual concorrência ou de produtores migrarem para outros serviços de inspeção nós vamos trabalhar todos juntos e harmonizados está terminando bem, foi publicado um anuário do DIPOA ele está disponível no site do Ministério da Agricultura que tem todos os resultados oficiais dos nossos programas o PACPOA que é produto final para o consumidor o Programa Nacional de Controle de Patógenos que é das carnes o PNCR e o Programa Nacional de Qualidade do Leite inclusive aqui mostra isso aqui é os dados da região sul em 2017 que esse anuário ele foi ele foi publicado com os dados de 2017 de 2018 ainda não temos aqui é o extrato seco região sul Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul juntos então os dados de extrato seco das médias ao longo de todo o ano de lactose de gordura e de proteína pode passar e temos também as médias geométricas de CCS e CBT em 2017 tá isso aqui é CCS o azul então não se assustem que é CCS e aqui estamos com o CBT em 2017 região sul os três perguntas e respostas acho que todo mundo já recebeu mas se alguém ainda precisar também temos no site do Ministério da Agricultura bem algumas considerações finais o que que em primeiro lugar o processo de qualificação do produtor eu acho que essa legislação ela aproxima uma coisa que se perdeu ao longo desses últimos anos que foi a assistência técnica ao produtor ela voltou um pouco nos últimos anos mas ela ainda não está como já foi há anos atrás que a gente sabe que o que houve que hoje há muito mais interesse em compra de leite do que na qualificação do produtor é normal também todas as empresas precisam estão aí batalhando lutando para ter volume e quantidade de leite mas também isso não se pode esquecer a qualificação do produtor isso então a gente vai ter um avanço muito grande não só por conta do atendimento das normas quanto também pelo trabalho da SMC que vai trabalhar também com a parte de de fomento depois o Bruno vai passar isso em detalhes para vocês se espera um aumento da renda do produtor com aumento de produtividade o Ministério da Agricultura espera um aumento de volume de produtores ou seja os produtores crescerem a partir dessas novas normas trabalhar com qualidade e haver um crescimento de volume oferta de produtos lácteos de melhor qualidade mais seguros e de maior valor agregado para os consumidores que é o objetivo do Ministério da Agricultura também um dos grandes objetivos a proteção do consumidor e pensar no consumidor harmonização com regulamentações internacionais derrubando barreiras sanitárias aquilo que o Alexandre Guerra falou no início nós somos importadores e somos o quinto maior produtor mundial claro que o mercado interno é um grande consumidor de leite aqui no Brasil mas eu acho que nós temos grandes chances o que eu conheço da nossa indústria eu acho que nós temos eu penso eu vejo que nós temos indústrias muito qualificadas para exportar nós não temos a qualidade do leite então a gente tem se a gente ir melhorando a qualidade do leite a gente já tem um parque industrial apto a receber emissões e a estar habilitado a exportar para qualquer lugar do mundo se nós tivermos a qualidade do leite isso aqui eu acrescentei porque são algumas coisas algumas angústias que eu tenho e que eu espero e acredito que essa nova legislação vai vai nos permitir trabalhar que essa questão da concorrência desleal por captação de produtores sem preocupação com a qualidade é uma é uma preocupação constante no meio e eu acho muito errado porque isso prejudica a cadeia inteira prejudica quem trabalha com qualidade independente de quem seja prejudica o produtor que trabalha com qualidade prejudica a empresa que trabalha com qualidade e a diminuição das fraudes para mascarar a má qualidade do leite porque no momento que se permite que se tenha essa má qualidade a gente também tem as fraudes daqueles transportadores e indústrias que vão buscar aquele leite de má qualidade e aí se vem as fraudes por neutralizantes de acidez e outras que vão que vão então se vai se vai trabalhar com leite de melhor qualidade automaticamente nós vamos também estar diminuindo essas fraudes bem eu agradeço a atenção de vocês aí está o meu e-mail e eu acho que depois vai ter uma rodada de perguntas para a gente poder discutir melhor obrigado agradecemos a médica veterinária fiscal do Mapa Milene Cé e queremos registrar e agradecer a presença do superintendente técnico da Gadolando José Luiz Rigon chamamos então o médico veterinário Bruno Leite para tratar sobre os planos de qualificação de fornecedores e lembramos que quem tiver perguntas ou dúvidas a serem esclarecidas no debate logo mais podem enviar por WhatsApp através do telefone número 519-8909-1934 em seguida nossos palestrantes vão atender todas as questões possíveis quanto pessoal se organiza aqui lembrando que tem um cafezinho ali fora o pessoal pode se servir à vontade um queijinho cafezinho com leite fiquem à vontade o senhor o senhor o senhor Obrigado. 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 Pedimos então que os participantes aqui presentes retornem aos seus lugares para darmos início então ao próximo painel, por favor. Como é que está? Tudo tranquilo? Beleza? Você está lá com o Ronaldo? É, lembra que eu sou professor aqui do Senado. E agora tenho uma parceria com o Ronaldo. Eu conversei com ele ontem na promissão da Catarina e do Guaraná. E agora eu estive em Minas lá há 15 dias e estou trabalhando direto para ele. Está voltando para quebrar. Não pode estar a parte. Está voltando para a gente? Está voltando para a gente explicar. É, voltando para a gente explicar. Não tem medo. Não tem medo. Já está conversando. Não tem medo. É mais uma pergunta. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Beleza. Pessoal, vamos voltar aqui, senão a gente não termina. Vamos lá, pessoal. Voltando aos lugares. Tem muita coisa para... Se não, diminui o tempo de pergunta no final. Pode ir? Vamos lá, então, pessoal. Bom, queria agradecer aqui, novamente, o Singilat e toda, em nome que eu cumprimento aqui, todas as instituições que estão envolvidas em organização. Para mim é muito bom estar aqui no Rio Grande do Sul de novo. Na época do Leite Saudável, a gente veio aqui várias vezes para falar, para trocar uma ideia. Quem não me conhece, meu nome é Bruno Leite, é oficial mesmo, não é nome artístico, não. Eu trabalho na coordenação de boas práticas e bem-estar animal, lá no Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas, em Brasília, cuja contraparte aqui nos estados é o DDR, agora, a antiga DEPIDAC. Então, na parte do leite, vocês devem conhecer todos aqui o Roberto Lucena. E nós que vamos estar à frente aí, dessa parte do plano de qualificação dos fornecedores. Antes da gente falar do plano de qualificação, eu queria mostrar que são os resultados rápidos aqui do programa Mais Leite Saudável, que foi uma base teórica e prática para a gente implementar o que está ali na Iene com relação ao plano de qualificação dos fornecedores. O programa Mais Leite Saudável, ele tem essas três linhas de ações. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um diferencial com relação ao perfil dos projetos dos outros estados, onde a gente tem um foco aqui muito grande em projetos de grande escala, focando na parte sanitária. Então, isso é interessante, isso é uma visão do estado da cadeia produtiva. Pode ir mais um? Hoje, nós temos, tirando os processos que foram indeferidos ou perderam a habilitação, que nós tivemos aqui aquele problema junto à Receita Federal, Hoje, nós temos no Brasil inteiro 578 projetos aprovados, que somam aí algo em torno de 222 milhões de reais que foram investidos pelos laticínios na cadeia produtiva do leite para beneficiar o produtor rural de maneira direta. Então, ao todo, diretamente são beneficiados 52 mil produtores nesses três anos de programa, a partir de outubro de 2015, pouco mais de três anos, Esses produtores beneficiados diretamente são aqueles que estão recebendo um técnico na propriedade dele, estão recebendo um animal de genética superior, ou teve a sua propriedade saneada para brucelose e tuberculose, ou seja, quem está recebendo ações diretas. Esses 62 mil aqui, que é o total, isso inclui aquele público estimado de dias de campo, palestras, onde você tem uma disseminação de informação, mas não necessariamente uma ação pontual. Pode mais uma? Bom, aqui um panorama dos projetos hoje. Queria chamar a atenção para essa parte aqui de dentro, onde nós temos aqui a parte de assistência técnica, isso aqui é projeto de gestão de propriedade, essa parte aqui de educação sanitária, onde entra a brucelose e a tuberculose, e entra melhorias da qualidade do leite, e aqui implementação de boas práticas. Então hoje a maior parte está para assistência técnica, com esse foco aqui em aumento da rentabilidade e produtividade dos produtores. Mais um, por favor. Bom, isso foi assim? Não, isso estou falando de um perfil de um pouco mais de três anos de programa. No início, esses foram os projetos que foram encerrados, o primeiro ciclo de projetos que se encerrou no final de 2016, início de 2017. A grande maioria dos projetos, que eram esses 55, e a gente pode somar mais esse outro verdinho aqui, falavam de CCS e CBT. Os projetos eram pura e simplesmente CCS e CBT, ensinar produtor higiene de ordenha, pré-dipping, pós-dipping, separar os animais com mastite, tudo mais. 55. Por quê? Era uma preocupação latente, igual é agora, que a gente está vendo a IEN, de se atingir aqueles níveis, os padrões da IEN 62. Então, todo mundo, o que veio na cabeça no primeiro momento? A legislação estava em vigor, tinha o dinheiro para poder ser aproveitado, vamos fazer no que está batendo na nossa porta, que é a fiscalização. Todo mundo foi para a CCS e CBT. Esses projetos, encontraram quem aqui está desde o início do programa, eu não sei aqui pela cara de cada um, mas tem gente aqui que está desde o início. Nós em Rio Grande do Sul, teve uma adesão grande no início do programa. Saiba que eu não estou mentindo. Muitos desses projetos, o que a gente enfrentou? Produtor saindo, e tendo que ter substituição de produtor, produtor que chegava no meio do projeto e desistia, produtor que não queria implementar aquela rotina. Então, isso foi causando um desgaste muito grande, tanto para o Ministério, por ter que gerenciar essas alterações, que, na verdade, a gente viu que era um erro de concepção do projeto na sua essência. E esses projetos foram sendo renovados. Passa mais um, por favor. Os projetos que iniciaram a partir de 2017, eles têm um perfil completamente diferente daqueles que se iniciaram em 2015, 2016. Nós já temos quase 50% dos projetos, o foco dele era gestão da propriedade. Gestão técnica e gestão financeira. E o que a gente viu nas auditorias com isso? O produtor, produtor que não tem comida para dar para a vaca, a última coisa que ele vai olhar é a CCS, a CBT dele. Ele tem que dar leite primeiro, ele tem que conseguir vender o produto dele. Então, a gente conhece, quem trabalha aqui a campo sabe. A gente chega a determinadas épocas do ano, faltou, não teve planejamento forrageiro, não tem comida para o gado, o leite cai, a renda cai. E o produtor reclama do quê? Reclama do preço do leite. Quando, na verdade, os problemas que ele está enfrentando são muito maiores do que o preço que ele está recebendo. Então, esses projetos hoje, que entraram com foco em gestão da propriedade, tiveram um resultado, e aqui eu estou falando de gestão técnica e gestão financeira. É fazer planejamento forrageiro, é organizar a propriedade, higiene de ordem, a qualidade do leite é mais um processo dentro da propriedade. E o produtor tem que ter noção disso. Esses projetos agora, encontram muito menos dificuldades de se chegar até o final. Então, às vezes, nós estamos atendendo um número menor de produtores com isso, mas com um resultado muito melhor lá na frente. E a qualidade do leite está vindo. Esses produtores que estão com projeto de gestão, nós vemos pelas análises, pelos relatórios intermediários que são enviados, que a qualidade do leite está acompanhando. Então, a propriedade como um todo, ela está evoluindo. Passa mais um, por favor. Foi um só ou foi outro? Isso, não, tá. Pode ir. Não, pode ir. Então, nós fizemos um apanhado, porque hoje, o que aconteceu? Quem começou no início, lembra direitinho, os projetos eram físicos, né? Então, eram aquelas pilhas de processo que a gente analisava. Então, isso fica muito complicado hoje para a gente tirar informações. A partir de meados de 2016, o Ministério adotou o Sistema C, então, hoje, esses processos são eletrônicos. Então, ele fica disponível na rede para que a gente possa avaliar. Então, dos projetos que a gente conseguiu ter os resultados lá em Brasília para compilar, tirando essa primeira leva dos projetos físicos, o que a gente viu? Grande parte dos projetos alcançou a meta proposta para a redução de contagem padrão em placas. Grande parte deles alcançou. Só que o que a gente... Isso é bom? É. Só que a gente não pode avaliar isso sozinho. As metas eram tímidas. Então, no início, a gente recebia projetos que ele ia trazer uma melhoria de 5%, 10% na contagem padrão em placa. Então, assim, hoje em dia, a gente vê nos resultados, isso... A gente teve projetos com redução de 50%, de 70%. Então, a maioria dos projetos teve uma redução mínima de 35%, 40%. Então, aquela metazinha de 5%, 10%, que é... Naquele início, tanto o Ministério não tinha muito padrão para avaliar esses projetos, que era uma coisa nova. A empresa também não queria se comprometer e depois alcançar um... Não alcançar aquele resultado. Mas a gente viu, para redução de CBT, é possível reduzir. Então, medidas simples, mesmo com todos esses problemas que a gente relatou, é possível você ter essa redução da contagem bacteriana. Só que, você tem uma redução de 50%, você sair de 2 milhões para 1 milhão, não é uma coisa também da gente bater no peito de orgulho. A gente tem que... Na hora que a gente for trabalhar e tiver um resultado desde, nós temos que trazer isso aqui no mínimo para o padrão da IN77 agora. Então, ou seja, é possível? É. Não é uma coisa de outro mundo. E quem provou isso foram vocês. Não foi? Não fomos nós, do Ministério da Agricultura. Foram vocês que trabalharam e que mostraram nos projetos, naqueles 500 e poucos projetos ali do leite saudável, os que já se encerraram, que é possível fazer essa redução de contagem bacteriana. Pode mais um, por favor? Os de CCS, projetos que eram exclusivos para CCS e CBT, tiveram pouco sucesso. alguns, alguns, inclusive, fizeram aumentar a CCS do grupo trabalhado. Por quê? CCS já é uma coisa mais complicada. Então, às vezes, é aquela, não vamos usar o ditado, mas às vezes, quando você mexe ali, é demais. Então, se for fazer uma intervenção, tem que ser uma intervenção bem feita. Nós estamos falando aqui de sanidade do rebanho, nós estamos falando aqui de uma doença contagiosa. Então, assim, para se trabalhar isso, não pode ser um dia de campo, não pode ser ir lá a uma palestra e daqui seis meses o técnico do laticínio volta lá. Não, tem que ser uma coisa que tem que ser acompanhada de perto. Nós estamos falando aqui do produtor rural que ele demanda conhecimento. Quem é que é técnico? Às vezes, o dono do laticínio não sabe, mas quem é técnico de campo sabe o tanto que esse produtor demanda conhecimento lá na ponta. Ele fica perdido mesmo. Quem está dando assistência para ele, quem é o cara que está lá? É o cara que está vendendo ração, é o cara que está vendendo antibiótica, é o cara que está vendendo medicamento. E nós temos que ter uma visão integrada, por quê? Se você faz uma intervenção mal feita numa coisa que é uma doença, você pode piorar o quadro. Então, nós temos que ter consciência disso. E quem está falando isso, novamente, não sou eu, são vocês. E isso são projetos que foram colocados em prática que embasaram toda essa discussão. Essa discussão. Pode ir mais um? Então, aqui, os projetos que já se encerraram e começaram a falar de produtividade também. Metas, às vezes, humildes também. 5%, 1% de aumento de produtividade. Olha, gente, se a gente está fazendo um trabalho bem feito, a gente tem que ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Porque o resultado vem. Entendeu? Então, a gente, nós temos que ousar mais. Acho que é possível ser feito, os projetos demonstraram isso, que é possível ser feito um aumento de 42%, 50% na produtividade de litros por hectare em uma propriedade. E isso aqui não são propriedades grandes. A maioria dos projetos do leite saudável estão atendendo produtores com 200, 300, 100 litros de leite. Você tirar um cara hoje que tira 100 litros de leite para ele passar para 400, você faz isso com a mão nas costas. Você faz um ajuste de recria dele, você faz um planejamento forrageiro, a produção dele sobe, dobra, dobra a renda dele. Então, assim, nós temos que ter essa consciência que uma propriedade lá no campo não existe a caixinha inspeção, não existe a caixinha fomento, não existe a caixinha ministério. Não, lá no campo é uma coisa só. Então, a gente tem que ter visão que a abordagem ela é holística. Pode mais um? Outra questão, os próprios leitecinos em alguns relatórios comentaram, nós estamos ensinando CBT e CCS, querendo que o cara abaixe isso, dando as assistências, só que o que ele ganha com isso? Se ele está com a propriedade toda desorganizada, ele não consegue ver um aumento ali de 5% que ele melhorou a CCS dele. Ele não faz conta nem de quanto que ele tira de leite. provar esse ganho para o produtor que não faz essa anotação é muito difícil. E se não há um mecanismo de pagamento por qualidade ou um mecanismo de pressão social, o vizinho dele que não faz nada está recebendo o mesmo preço que ele, que está tendo que mudar a rotina toda dele. Então nós temos que ver os projetos que tiveram mais sucesso, que estavam falando só de CCS e CBT, eles tinham um mecanismo de pressão social, eu digo que pressão social é uma valorização daquele esforço, é um pagamento por qualidade, então isso valorizava fazer com que os produtores se engajassem no processo. Pode ir mais um. Ah, e projetos podem não funcionar. Claro, a gente está totalmente ciente disso. Choveu demais, não choveu, teve greve dos caminhoneiros, então assim, essas coisas elas podem acontecer e aconteceram e o que a gente viu nos projetos foram isso. No decorrer, várias coisas foram acontecendo e o que a gente queria ver? Era o grau que o laticínio tinha de controle sobre esse projeto, sobre onde ele queria chegar. Então aqui é um outro produtor falando que ele, aqui deu uma desformatada, mas ele mesmo reconhecendo que o produtor não tinha ganho financeiro com melhoria da CBT e CCS e por isso eles não se engajavam naquele projeto. Estou falando que o pagamento por qualidade é a saída? Não. Cada um tem que achar a sua saída do seu mecanismo. Estou falando que isso é um exemplo que funciona. Mecanismo de pressão social, leitos especiais, alguma coisa desse tipo, pode ter um adesivo, ter um rótulo para aquele produtor que cumpriu tais e tais exigências. Isso tudo vai, mexe no orgulho das pessoas. Pode mais um? Isso foi, isso é aqui no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, é um projeto exclusivo para CCS, para baixar a CCS, um projeto de seis meses de duração, mas que estava associado a uma outra assistência técnica para a gestão da propriedade. Então, esse cara melhorou a CCS dele, melhorou, mas o que ele fala com você? Que ele está ganhando R$ 1.400 a mais por mês, porque ele saiu de um pênalti de menos dois para um bônus de mais seis. Então, isso para ele, para uma família vivendo em uma pequena propriedade rural no interior, R$ 1.400 faz a diferença. Então, você não pode trabalhar as coisas separadamente. No fundo, está todo mundo querendo uma coisa, ter uma vida melhor. Então, como falou alguém aqui mais cedo, nós estamos trabalhando com vidas aqui. Nós estamos mudando, tendo a oportunidade de mudar a vida de algumas pessoas. Mais um. O que é diferente, por exemplo, de um projeto que é feito no sertão da Paraíba. Lá, ele não tem problema de CCS. A CCS desse cara aqui era R$ 100 mil. Mas, o que aconteceu? Ele não tinha o que dar de comer para a vaca. Então, aí você vai querer só melhorar a qualidade do leite, sendo que ele chega, passa um ano que não tem chuva, ele não sabe o que ele vai dar de comer para a vaca. Então, assim, como é que você exige esse tipo de coisa desse produtor? Então, o projeto entrou até para não ter aquelas fases onde você tem capacidade ociosa. O projeto distribuiu muda de palma forrageira para o cara e ele formou o palmal dele. Deu tanto certo que ele começou a vender essas palmas para o vizinho. Então, hoje ele está praticamente vendendo palma do que tirando leite. Ou seja, você deu uma outra alternativa para o cara para ele melhorar de vida. Isso melhora a região como um todo. Mais um, por favor. isso aqui também, Garanhuns, seis anos de seca. Aqui não está dando para ver, mas aqui está tudo seco. A única coisa que tem aqui é o palmal dele. Então, cada região tem que pensar no que é o seu problema, no que está acontecendo. E isso nós vamos ver no plano de qualificação. Pode mais um? Isso, aqui no Rio Grande do Sul, então, a sociedade, o entorno do leite tem uma importância muito grande. alguém falou aqui na mesa mais cedo também, nós temos uma cadeia produtiva que às vezes não está ali diretamente produtor e indústria, tem muita gente em volta. Então, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de municípios. Os municípios daqui do estado, a maioria dos estados do Brasil, circula dinheiro no dia do pagamento do leite. Então, nós temos que parar de produtor olhar para um lado e indústria olhar para o outro. Todo mundo tem que estar olhando para o mesmo lado. Então, isso aqui é a sociedade. Se ter um chamamento público lá para o pessoal ir se cadastrar para fazer os testes de brucelose e tuberculose dentro de um projeto específico. Pode mais um? Propriedade no Paraná. gestão de pessoas. Um dos projetos mais bonitos que eu fiz a auditoria, isso era a gestão de pessoas o projeto. Então, eram laticínios, eram produtores que se endividaram até o tempo para construir estruturas modernas e tal e não sabiam para onde iam. Com aquele capital empacado lá. O projeto veio no sentido de você fazer gestão da propriedade com foco em gestão das pessoas. Então, isso serve para a agricultura familiar. Na concepção macro da coisa, é marido, esposa, um filho que começaram a fazer a gestão dos colaboradores, começaram a contratar pessoas, as pessoas começaram a se sentir parte do negócio, parte da produção de leite. Então, assim, pessoas fazendo reuniões, funcionários de férias indo na reunião da fazenda para discutir o que está dando errado, o que são os gargalos. gente, nós sabemos a realidade de tirar leite hoje, ou serviço em glória, domingo a domingo, faça chuva, faça sol, nós fomos aqui numa auditoria com o Luciano que o cara, a mulher dele largou ele para ir trabalhar de caixa de supermercado, ele não tinha mulher, estava morando sozinho na fazenda para tirar leite, nem a mulher dele aguentou isso. você acaba com a família e o problema da sucessão rural, agora nós queremos que o produtor viva patinando, não, nós queremos que ele tenha condições boas para poder ficar e isso aqui é uma oportunidade da gente começar a encarar e tentar mudar essa realidade. Pode mais um? Então, ou seja, onde que a gente entra aqui? nós temos pagamento por qualidade, isso é um outro exemplo, que está alinhado à gestão financeira, à gestão técnica para você trabalhar a nutrição, né? Então, as coisas se casam, elas não são isoladas. Pode mais um? Não, isso pode, pode pular, só. Pronto. O que eu queria falar do leite saudável eram só esses exemplos, porque o leite saudável permitiu para o Ministério da Agricultura fazer análise de projetos início, meio e fim. Então, com o ciclo de no máximo três anos, nós conseguimos ver o que está dando certo, o que não está dando certo, né? E que a gente pudesse tirar conclusões e aprendizados disso. Pode, pode. Então, aqui para falar, então, isso foi só uma introdução para embasar esse plano de qualificação dos fornecedores. Pode, mano. Então, aqui é só para situar onde é que a gente está, né? Nós estamos dentro do mapa, tem a Secretaria de Inovação, Departamento de Desenvolvimento e Cadeias Produtivas e nós estamos aqui, a Coordenação de Boas Práticas e Bem-Estar Animal, que nos estados é o DDR. Pode mais um? Bom, lá na nossa coordenação nós tocamos o programa Mais Leite Saudável, está sob a nossa responsabilidade também a regulamentação do selo arte, vocês devem estar ouvindo, ouvindo falar aí que é a questão dos produtos artesanais. Então, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com uma ação forte também junto ao pessoal do Queijo Serrano, que também está envolvido junto com a Secretaria de Agricultura. Um programa que está começando agora que é o de pecuária sustentável, pecuária de corte, basicamente, e o nosso plano de qualificação dos fornecedores. Então, isso aqui são as quatro linhas de grandes projetos que a gente toca lá. Dentro dessas políticas que nós tocamos, a gente ficou muito claro para nós com esse aprendizado e não só do Leite Saudável, mas que o Ministério junto com a Emateres, as Emateres, os institutos de pesquisa, que é o quê? A atividade pecuária é uma atividade econômica como qualquer outra. O cara está ali tirando o leite porque é a atividade dele para sobreviver. Então, o nosso lema hoje é o quê? Nós temos gestão técnica aliada à gestão financeira. Gestão técnica é o uso correto de tecnologias mais adequadas à realidade de cada produtor. Tecnologia aqui, nós não estamos falando de ordenhadeira mecânica, robô, isso não. Nós estamos falando de tecnologia, conhecimento. Hoje em dia, fazer, lavar a mão é uma tecnologia que a gente tem que aplicar em algumas situações da propriedade rural. Descartar lá os três primeiros jatos, fazer o... Isso é tecnologia. Nós temos que reconhecer isso. A nossa tecnologia ainda ela é arcaica. Mas isso é o quê? É conhecimento. Se a gente aplica essas coisas simples, a gente faz uma revolução no campo. e gestão financeira, escrituração contábil, controle de custos, controle de receita. O que a gente vê a campo hoje é o quê? É produtor reclamando do preço do leite. Né? Mas o preço do leite é a única coisa que ele não controla. O resto tudo ele controla ali para baixo. Tanto que ele gasta de insumo, tanto que ele vai gastar de alimentação, de medicamento. Né? E hoje o que a gente vê? É produtor, às vezes, que nem pesa o litro de leite, nem sabe quanto que ele produz. Né? Então, assim, enquanto a gente não mudar essa realidade, vai ser muito difícil a gente querer que ele controle a qualidade do leite que ele entrega. Então, nós temos que tentar mudar esse paradigma. E a indústria tem um papel importantíssimo nisso. Né? Não adianta a gente falar que a culpa é do produtor. Se a indústria não assumir esse protagonismo, né? Nós vamos ficar para trás. Por que que a gente não exporta leite hoje? A gente falou muito disso já. Nós não temos qualidade, mas uma coisa, nós não temos preço. Por que que a gente compra, às vezes, tem essas importações que vem aqui, que sai na mídia, toda importação de leite do Uruguai, da Argentina? É porque o preço está compensando. Se não tivesse preço, a gente não ia importar. Nós fizemos um estudo recente que o nosso preço, ele está 8% acima da média mundial, o preço pago ao produtor. Então, se a gente quer exportar, nós temos que ser competitivos no mercado internacional. E a gente só vai conseguir baixar esse preço pago ao produtor para poder exportar se o produtor tiver condições de sobreviver com esse preço do mercado internacional. A Nova Zelândia, que é a maior exportadora, a volatilidade de preço dela lá é muito maior do que em qualquer outro país. Porque a partir do momento que você se abre, você exporta, você também tem que se abrir para entrar. Então, assim, a cadeia do leite tem que ter ciência dos objetivos dela. Nós queremos ser um player global? Queremos. Ou não? Se queremos, nós temos que estar dispostos a entrar leite aqui. E a gente partir para exportar. Então, o nosso produtor tem que estar preparado. Se não, acaba o produtor e acaba a indústria. Então, nós temos que parar de cada um olhar para um lado e todos olharem para o mesmo sentido. Aqui é o que eu já falei do panorama. Pode passar. Uma pesquisa que nós fizemos com o apoio da Embrapa, quem coordenou foi a Embrapa, o centro de gado de corte, mas foi feita com várias unidades da Embrapa de levantamento dos principais gargalhos da pecuária. gestão de custos é a principal preocupação do pecuarista. Ou seja, nós temos que virar essa página. Nós temos que ser eficientes, não só na indústria, mas também no campo. Pode mais um? Bom, e aí a gente entra no plano de qualificação dos fornecedores. Bom, dentro da Instrução Normativa 77 está lá o artigo 6, que, como parte do seu programa de autocontrole, o estabelecimento deve manter como parte do seu programa de autocontrole o plano de qualificação de fornecedores de leite, o qual deve contemplar assistência técnica e gerencial, bem como a capacitação de todos os seus fornecedores com foco em gestão da propriedade e implementação das boas práticas. Pode mais um? Opa, esse ficou repetido. Pode mais um? Então, isso aqui já foi falado também, pode mais um? Então, qual que é o objetivo dessa política pública? É aproximar produtores e indústrias visando a maior segurança para o consumidor e o desenvolvimento para o mercado produtivo. Como a Milene falou, o leite, depois que ele sai da vaca, ele só piora. Então, nós temos que garantir, foi você ou você que falou? Foi você, né? Nós temos que garantir que esse leite saia com uma qualidade boa, né? Para diminuir essa perda que vai ter pelo meio do caminho, que isso é uma verdade. E o leite, se ele não sair ali bem, não tem para onde fugir. E a indústria, como está comprando esse leite, eu estou falando aqui de uma obrigação legal, que está na IN77, que isso é responsabilidade da indústria qualificar o seu fornecedor. Então, o Ministério da Agricultura, ele não vai fiscalizar o produtor de leite, ele não vai lá fiscalizar se o produtor está fazendo ou não, no sentido de falar produtor, você é o culpado, não. Ele vai lá verificar se a indústria está fazendo o plano de qualificação para aquele fornecedor. A responsabilidade é da indústria. Isso precisa ser a indústria, vou pagar assistência técnica para todo mundo? Não, necessariamente. Cada indústria vai ter que achar a sua forma ali. Nós temos a Imater, nós temos o Senar, nós temos o Sebrae, nós temos um sistema que pode ser uma contrapartida junto com o produtor, porque tudo que é de graça, muitas vezes, não tem aquele valor. Então, isso vai ter que ser construído junto com cada indústria para montar esse plano. e é um jeito de a gente aproximar os objetivos. Pode ser mais um? E o que a gente espera desse plano de qualificação? Para a indústria, uma regularidade no fornecimento, então, a partir do momento que nós temos produtores que estão ali com planejamento forrageiro, gestão da recria, fazendo essa coisa toda, nós temos uma, conseguimos garantir ali uma regularidade, então, não vai ter capacidade ociosa, porque chega esses momentos de capacidade ociosa, tudo que é branco é leite, aí ninguém se fala em qualidade, porque todo mundo quer botar a fábrica para rodar, então, isso é verdade. Fidelização do produtor, então, às vezes, você valorizando o produtor, tendo essa proximidade maior, a gente diminui a rotação de produtores. E uma coisa eu falo para vocês, tem muita gente, quem é técnico de campo aqui sabe, o produtor, isso eu escutei de uma dessas empresas que trabalham no Programa Mais Leite Saudável, que é o seguinte, às vezes, o dono do laticínio não sabe, o técnico de campo pode já saber. O produtor faz tudo bonitinho, está tudo, tem orgulho daquele leite maravilhoso que ele está tirando ali, 100 mil de CBT, CCS, tudo, aí chega o caminhão do laticínio, todo sujo de lama, o mangote amarrado lá com câmara de ar, que trem todo sujo, pega aquele leite dele que ele tirou com o maior carinho e bota lá e mistura com aquele outro leite. Tem produtor que se ofende com isso. Eu faço tudo, então assim, a questão não é a gente montar planos aqui da NASA para resolver, são pequenas coisas que a gente tem que aumentar essa integração para melhorar esse relacionamento. Então assim, são coisas como essa, tem um caminhão limpo lá com o mangote, belezinha, arrumar, sabe, isso são pequenas coisas que interferem na relação dos dois entes. Aumento de rendimento industrial, então todo mundo aqui sabe um leite de melhor qualidade, principalmente para quem está fazendo produtos mais elaborados, iogurte, queijo, você diminui o CCS ou você aumenta seu leite e já tem gente aí na praça fazendo consultoria nesse sentido, que o que você ganha de rendimento aqui supera e faz um sistema de pagamento por qualidade que você pode montar. Vamos montar uma tabela de pagamento por qualidade que seja boa para você, Laticínio. Às vezes nós estamos pagando muito para quem produz muito por causa diminui o frete, mas será que esse muito, esse cara é tão importante assim? Nós temos que saber disso, nós estamos falando de produtor, mas nós temos que ir na contabilidade do Laticínio também, o Laticínio está fazendo essa contabilidade certinho, esse pagamento por qualidade ele está melhorando ou eu estou jogando dinheiro fora? Nós já fizemos auditorias em Laticínio que o cara pagava por qualidade do leite saudável, CCS e CBT no interior do Rio Grande do Norte. Foi lá embaixo, regularidade de produção para quem estava participando do projeto. Aí nós estamos indo embora, me passa lá uma motinha sem refrigeração nem nada, o cara pega aquele leite belezinha e joga lá dentro e o cara ainda circula para chegar lá na fábrica. dentro da inspeção estadual, da fiscalização deles, isso estava totalmente de acordo. Mas o cara está pagando por qualidade na propriedade gastando uma grana para uma qualidade que ele não está recebendo na fábrica. Então, às vezes nós temos aqui um pagamento por qualidade e estão reclamando às vezes do 900 mil do silo. Gente, mas entendeu o que eu estou falando? Nós estamos fazendo um pagamento, nós estamos investindo, está tirando dinheiro do bolso, o industrial está tirando dinheiro do bolso e às vezes não está recebendo a qualidade de que ele está lá. Então, nós estamos falando do produtor que não anota as contas, mas tem muito leite também que não anota, que não sabe se esse pagamento está servindo ou não, se compensa se eu tenho um técnico lá na ponta ou não. Então, esse plano de qualificação é para a gente tentar colocar essas pontas todas juntas. Para o produtor aumente produtividade, agregação de valor, ou seja, nós vamos melhorar a vida dessas pessoas. Se nós temos um produtor forte, nós temos uma indústria forte. Se nós temos um produtor fraco, a indústria é fraca. Nós podemos ter as melhores plantas aqui, mas se a gente não tem um produtor bom e não adianta a gente jogar para a imaterra, não adianta a gente jogar para o servidor, cenário que a gente não vai conseguir. Enquanto não tiver a iniciativa privada chamando essa responsabilidade e qualificando o seu produtor, a gente não vai andar. E para o Brasil, a gente nem se fala, a maior competitividade da cadeia, impacto no desenvolvimento dos municípios e a sustentabilidade da cadeia como um todo. Pode mais um, por favor? E o que é o plano? O plano, gente, nada mais é do que a oficialização documental, ou seja, botar no papel a política da empresa para a qualificação dos seus fornecedores. A gente que anda por aí, a gente vê muito isso. A empresa sabe, o técnico está lá, a gestão da qualidade, ele sabe o que é. Ele está monitorando, ele sabe para quem que ele está dando assistência, para quem que não está, quais são os mecanismos para ele tirar o produtor, para ele botar o produtor. Então, é o que? É oficializar isso, é botar no papel essa política da empresa para a qualidade do leite. Mais um. As etapas. O artigo 8º, ele define, deve contemplar um diagnóstico, um objetivo do plano indicando de forma clara o que será feito, como será feito e quando será feito, metas claras e mensuráveis, indicadores de gerenciamento, cronograma de execução com os fornecedores a serem atingidos. Muito importante, isso veio na consulta pública, foi um item da consulta pública que nós atendemos, que é o que? Os objetivos, metas, indicadores e cronograma serão definidos pelo estabelecimento com base no diagnóstico inicial e por informações técnicas disponíveis. Pode mais um, por favor. Então, por exemplo, nós temos que ter um diagnóstico bem feito. Então, não adianta um laticínio copiar o projeto do outro, porque o problema de um vai ser diferente do problema do outro, o perfil de produtor é diferente. Então, o laticínio, ele vai ter que mostrar, os meus fornecedores são esses aqui, com base naquelas, questões de boas práticas, de qualidade do leite que você tem nesses fornecedores, você vai falar o que você vai fazer. Então, você vai classificar esses fornecedores, um exemplo, sei lá, fornecedor A, B e C, e a partir daí, para cada tipo de fornecedor, você vai ter uma ação diferente. o que eu estou querendo dizer com isso? Todos os produtores vão ter que sofrer a ação do laticínio para a implementação de boas práticas num primeiro momento? Não. Nós somos cientes. Primeiro, mesmo que todo mundo estivesse aqui cheio de dinheiro para gastar e vontade mesmo de fazer isso, não ia ter técnico disponível, não ia tão assim, tem várias coisas aí que interferem nisso. tem produtor de fazenda grande que você vai lá dentro e você tropeça em veterinário, você tropeça em agrônio. Então, assim, esse cara não precisa ter uma ajuda especial do laticínio. Esse cara, ele já toca a banda atendendo padrões altíssimos. Só que isso, o laticínio vai ter que me falar isso. O laticínio vai ter que falar, olha, eu tenho tantos produtores que são assim, assim, assados, tantos assim, tantos de outro jeito. E vou começar o meu plano. E começa com base nesse diagnóstico que ele fez. né? Então, o ponto mais importante disso é o diagnóstico. O laticínio tem que saber o que ele vai atacar. E com base nisso, ele, com base nisso, ele começar a executar. Nós temos laticínios hoje que não tem muito problema no Nordeste mesmo. Nós não temos muito problema com CCS, alguns laticínios. Nós temos problemas com a regularidade do fornecimento de matéria-prima, por exemplo. Então, às vezes, uma gestão técnica aplicada a ele para fazer um planejamento forrageiro, garantir que você tem os procedimentos de qualidade, isso tudo, é mais importante do que um projeto de seis meses para baixar a CCS. Entendeu? Como eu mostrei lá. Então, cada região, cada laticínio, no mesmo estado. Nós temos laticínios hoje que já estão trabalhando com bem-estar animal para todos os seus fornecedores. Certificando que tem lá cuidados para o bem-estar animal para aquele, para o leite dele. ele vai usar isso como marketing. Então, cada um vai ter que fazer o seu diagnóstico e, a partir disso, evoluir aí para as ações. Pode mais um? Então, ou seja, nesse plano, ele tem que falar como que ele fez esse diagnóstico. Então, eu apliquei um questionário assim, assim, assado. As categorias que eu dividi foram essas. Eu vou falar, nós estamos todo mundo falando aqui de CCS e CBT, mas todo mundo enfrenta esse problema? nós estamos colocando todo mundo no mesmo balde, mas não é. Cada um tem a sua peculiaridade, particularidade. As justificativas, por que você escolheu trabalhar isso? Os resultados esperados nessas intervenções, os indicadores, um cronograma, um cronograma de auditoria interna e um cronograma de reclassificação desses fornecedores de seu diagnóstico. Por quê? Nós queremos, nós estamos buscando a evolução, gente. Nós temos que olhar para a frente, toda reunião que a gente tem com o setor, a gente fala de exportação, a gente fala de ser um player, então nós temos que olhar para a frente. Nós estamos pecando em algumas coisas? Sim, mas vamos olhar para a frente. A gente quer que esse plano, eu fiz ele uma vez, fiz ele bem feito, encontrei essas dificuldades, mas evoluí nisso. Fiz auditoria interna, vi que os problemas são esses, próximo ciclo e vamos evoluindo. Pode mais um, por favor? desenvolvimento da capacidade gerencial dos fornecedores, então tem que ter um elemento ali que permita uma visão global da fazenda, então seja uma gestão técnica, então assim, nós temos que, produtor, nós passamos do tempo de não, produtor que não anota quanto que ele produz, sabe, isso é muito ruim para o desenvolvimento da cadeia produtiva, é muito ruim para o produtor, é muito ruim para a indústria, porque você não consegue ter uma previsão, do lado da indústria, você não consegue ter uma previsão de produção daquele cara, você não sabe se você vai ter capacidade ociosa ou não, aquele cara de um dia para o outro, ele pode sair da atividade e vai fazer outra coisa, então assim, essas noções básicas de gestão de propriedade, elas têm que ser implementadas, para que ele possa ver o ganho na qualidade, para que ele possa ver o ganho no controle correto do uso de medicamentos, uma estratégia de pressão social e incentivos financeiros, então nós temos que ter uma classificação, nós não vamos às vezes fazer o pagamento só pelo resultado do leite, por exemplo, vamos valorizar o esforço do produtor, ele já está implementando, o resultado às vezes demora para aparecer, mas a gente tem que manter essa chama acesa, nós temos que manter uma certificação ali, um adesivo, um rótulo, alguma coisa que ele possa se orgulhar de estar produzindo um leite de qualidade, nós temos que mudar essa chave da produção de leite. Auditoria interna, bom, na auditoria interna o que a gente quer? Os laticínios, eles vão começar, quem conhece o plano mais do que qualquer um é quem fez ele, é a indústria, então nós queremos, muitas das nossas auditorias vão partir principalmente do relatório de auditoria interna, o que vocês fizeram, o que vocês analisaram, o que deu certo, o que deu errado. É frustrante quando você monta uma política e chega lá, vou só atender o Ministério da Agricultura, você chega lá e o laticínio te entrega uma pasta de resultados de análise da qualidade do leite, está lacrada, um ano de resultado, ninguém mexeu nela. Então, tipo assim, você está fazendo análise da qualidade do leite para atender o Ministério, você não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o que nós temos que mudar também é a forma do laticínio encarar a qualidade. Eu preciso da qualidade para ganhar dinheiro. Eu preciso ser gestão da qualidade do produtor, do transporte na indústria para ganhar dinheiro. Então, assim, se quer só atender o Ministério, vai ter como. Claro, fizemos isso até hoje, mas o que a gente tem a auditoria interna, o que a gente quer é jogar responsabilidade para quem está fazendo o plano. Você se zero, o que está dando certo, o que está dando errado. Que medida você adotou para corrigir isso. E as metas sejam execuíveis e realistas. Não precisa ser tão tímido igual eu mostrei lá do leite saudável, melhoria de CBT de 5%. Eu vou sair de 2 milhões para 1 milhão 955. Não. Vamos ter metas que a gente sabe que pode ser alcançado. É difícil, mas dá para alcançar. Vamos trabalhar nisso. Pode ir mais um. As nossas auditorias do plano, na auditoria documental, nós vamos analisar a coerência desse diagnóstico. Então, o que foi feito para se levantar essas informações, para identificação do problema, para priorização. Os indicadores propostos e a metodologia e estrutura do plano como um todo. Nas auditorias em loco, nós vamos adotar a comprovação da execução. Então, ou seja, nós não estamos lá fiscalizando se o produtor fez ou não fez. Nós estamos lá avaliando se o laticínio executou o plano dele de qualificação dos fornecedores. Então, foi na fazenda? Foi. Tem ficha de visita? Tem. Está de acordo com o plano? Está. Os indicadores estão aumentando? Está. Estão melhorando? Sim. Então, esse é o tipo de auditoria. Quem está no leite saudável sabe como que é, vai seguir mais ou menos a mesma lógica. E dentro daquele capítulo, daquele artigo que fala das boas práticas, o que a gente vai olhar é a implementação daquilo mesmo. Sabe? Não é assim, tudo tem que ser implementado num primeiro momento? Não. Isso, como eu falei, vai depender do diagnóstico que a empresa apresentar. Pela experiência que a gente já tem, coisas, como eu falei, muito simples, não. Vamos ter pé no chão, saber que dá para melhorar e que o desafio é grande, vamos correr atrás. Então, assim, nós vamos, dentro da implementação de boas práticas, ver como que isso vai se comportar. E uma coisa muito importante, o plano de qualificação, ele não necessariamente tem a ver com os resultados das análises do leite. Então, o laticínio não vai poder falar, olha, o ministério veio aqui, avaliou meu plano de qualificação, só que minha amostra está fora do padrão, então, não, não existe isso. O plano de qualificação, a gente sabe que ele tem uma evolução, ele vai ser implementado, tem um tempo de reação, e uma coisa não desautoriza a outra ou não se sobrepõe a outra. O plano de qualificação, ele está dentro do plano de autocontrole, que vocês da indústria conhecem mais do que eu, que não estou na inspeção. Mais um, por favor. Bom, como parte dessa divulgação e disso que nós estamos propondo, a gente está rodando, fazendo seminários como esse, incentivando, em alguns estados, a gente incentivou, os sindicatos tomaram a liderança e foram organizando as associações, outros, o próprio ministério está organizando, então nós já temos aqui, quem não veio nesse, vão ter outros aqui no interior do Rio Grande do Sul, que vão correr o estado. Em Goiás, isso já está acontecendo, Goiás foi o primeiro. Desculpa. Então nós já temos algumas datas para a realização, os próximos vão ser em Santa Catarina, agora, semana que vem, dia 8, 9, depois 15 e 17, no interior de Santa Catarina, Rondônia, já vai fazer um na Rondônia Rural Show, acho que é isso que chama, que vai ser no dia 24, e essas outras datas, Belo Horizonte já aconteceu e nas outras datas o pessoal está se organizando. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, qualquer dúvida, a gente vai ter uma rodada aqui, né? Tá jóia. Muito obrigado. Agradecemos a participação do médico veterinário, Bruno Leite, registramos a presença do Instituto Gaúcho do Leite e da presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, doutora Angélica Zolin. Bom, muito do que foi dito aqui já vem sendo construído com o apoio do programa Mais Leite Saudável, criado pelo Ministério da Agricultura. Dessa forma, convidamos os representantes da cooperativa PIA, que nos trarão relatos sobre os benefícios e resultados do programa para a indústria e para o produtor de leite. Chamamos, então, o senhor Fernando Boll para fazer o seu relato. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Boll. Eu sou natural da cidade de Ivochi, logo aqui, depois de Novo Hamburgo. Sou produtor de leite, fornecedor da minha cooperativa, a PIA, né? E vou falar um pouco, brevemente, sobre como funciona esse projeto Mais Leite dentro da minha cooperativa. O projeto se chama Fomentar PIA. em que consiste esse projeto. Ele começou em 2016, onde se juntou uma leva de produtores e esses produtores fizeram um curso de gestão de pecuária de leite. Dentro desse curso, foram abordados desde a produção de pastagens, criação de terneiras, até a venda final, a qualidade do leite, né? E, a partir desse curso, começou a se prestar uma assessoria direta aos produtores nas propriedades. Dentro dessa assistência, nós recebemos um manejo de melhoramento genético, desde a avaliação dos animais, da escolha dos touros para acasalamento, cursos de inseminação artificial, enfim, nutrição, desde a parte de produção de pastagem, silagem de milho, pegando aí, fazendo análises bromatológicas, vendo a qualidade do alimento fornecido para os animais e, em cima disso, calculando as dietas adequadas para se ter uma boa produção. Reprodução, auxiliando aí, fazendo ultração nos animais, um controle reprodutivo para detectar falhas no manejo, sanidade do rebanho, onde entra a parte da vacinação, da brucellose, tuberculose, todos os testes para a gente trabalhar com a propriedade livre, qualidade do leite, também, sempre tem os técnicos na propriedade, trabalhando desde o manejo da ordenha, enfim, para tentar atingir os níveis adequados de CCS e CBT, primeiramente, e agora, daqui para frente, já com foco na proteína, em demais componentes do leite, né? Então, o que que se tem com isso? Se começou a fazer anotações, tudo que é dado, que é gerado dentro da propriedade, se anota em planilhas, e essas planilhas, junto com os técnicos, são jogadas dentro de programas, que vão gerar dados que são utilizados na tomada de decisões, para a gente ter uma rentabilidade melhor, né? Então, melhorou bastante a questão de qualidade, a própria qualidade de vida do produtor, né? No meu caso, o meu e da minha família, que trabalhamos na propriedade, e, enfim, as expectativas que eu tenho, junto até essas normativas novas, são, eu penso assim, eu quero produzir um leite, que eu tenho a coragem de tomar. Então, eu penso que todo produtor deveria pensar dessa forma. Então, para mim, está dando muito certo, agradeço muito a cooperativa, as entidades, também, não só a cooperativa, a Emater, o Senar, todo curso que a gente pode fazer, a gente tenta ir para ganhar conhecimento, e, no fim, transformar isso em qualidade de vida para nós. Então, seria mais ou menos por essa linha. bom dia a todos. Só complementando o Fernando, então, desde 2016, que a cooperativa está trabalhando nesse programa, fomentar, e, em 2016, foi uma leva de produtores, que, naquele momento, o projeto tinha duração de um ano, depois da segunda leva em 2017, já com a duração de três anos, que vão finalizar esse ano, isso para o ponto de vista de projeto, da burocracia do projeto, vamos dizer assim, porque, na propriedade, a ideia da cooperativa é dar uma continuidade permanente a esses produtores. Isso aí, hoje, está em cerca de 30% do nosso quadro de associados e produtores que entregam leito para nós, entre os que estão atendendo todas as exigências do programa, e mais aqueles que entraram e saíram, conforme o palestrante anterior falou. Então, isso fecha mais ou menos ao redor de um terço. Além desse programa fomentar, a cooperativa também tem o Paz Leite e Campo, que, nesse momento, nós temos que, estamos, assim, esse ano, tentando unificar esses dois projetos, porque eles são muito parecidos e, como eles surgiram em tempos, em momentos diferentes, com propostas diferentes, a gente foi fazendo eles. Hoje, a gente tem alguns produtores que estão nos dois projetos e outros estão num e não estão no outro, e aí a gente tem que achar agora um formato para unificar esses dois projetos. Todos eles visando o crescimento vertical, aumento de produção na propriedade, para a cooperativa isso é muito importante, para o produtor é importante, para a cooperativa viabiliza, do ponto de vista de logística e tudo mais. A questão da sucessão familiar, que a cooperativa procura trabalhar também, isso melhora bastante a autoestima, enfim, todos os produtores, os mais jovens, acabam se interessando bastante por isso. A questão da melhoria da qualidade do leite, principalmente em CCS e CBT, esse projeto, nós não temos ele todo tabulado, mas as últimas informações, tivemos um crescimento de CBT, CPP, na ordem de 30%, na CCS, em torno de 10%, é mais devagar, também é um foco nosso, mas o maior foco mesmo é a CBT, e o crescimento vertical também na ordem de 15% que a gente vem obtendo. É claro que tem outros fatores que interferem, que às vezes são questões climáticas e tudo mais, mas a cooperativa está muito satisfeita com esse projeto. convidamos nesse momento o senhor Everton Carbone. Ah, já foi. Perdão. Convidamos então agora para dar início ao debate todos os palestrantes e os representantes da cooperativa, a retornarem à mesa para começar então os debates dessa manhã. Para mediar os trabalhos, convidamos o secretário executivo do Sindilate, Darlan Pagliarini. Desculpe. Convidamos também o vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante. Vira aqui a mesa. Assessor da presidência da Farsul, Rodrigo Riso. Presidente do Sindilate, Alexandre Guerra. Nós vamos dar início então a esse debate com duração de uma hora e alertamos que todos os participantes que estão aqui no auditório do Ministério da Agricultura em Porto Alegre, os que nos acompanham pela TV, a matéria e pelo canal do Facebook do Sindilate, que é possível participar com perguntas pelo WhatsApp pelo número 519-8909-1934. Repetindo, o número então é 519-8909-1934. Um bom debate. pedimos um momento então para a foto oficial. Obrigada. Ok, é foto. Podemos, atenção para a foto. Ok, podemos dar início ao debate então. Obrigada. Bom dia a todos. Com satisfação, pego essa atribuição de coordenar. De um lado, quem está acompanhando essa transmissão pelo Face, uma das questões que a gente gostaria de seguir é o horário, então realmente a gente está seguindo o horário para poder ter o melhor aproveitamento. E as perguntas realmente elas vêm acontecendo do Estado todo, tem algumas vindo até de fora do Estado. E eu passo a primeira pergunta que fica com a questão do Ministério da Agricultura. Qual a responsabilidade da indústria, e aí também para a indústria, e das concessionárias de energia elétrica quando as propriedades ficam vários dias sem energia elétrica? Como que o Ministério da Agricultura vai estar recebendo esse leite ou, no caso, provavelmente ele vai estar fora dos padrões? Acho que a pergunta desse produtor é justamente nisso, de que como que fica essa responsabilização no caso desse leite fora desse padrão por esse motivo que a gente sabe que é bastante reincidente no nosso dia a dia na produção de leite? Não sei se o Alexandre ou a doutora Milene primeiro, hein? Bem, essa não é um problema que vai surgir por causa da normativa, né? Isso já é um problema que existe. Então, quais são as possibilidades hoje? Isso daí não é um problema para atender a normativa do Ministério, né? Isso é um problema para a qualidade do leite e para a indústria. Não vai receber um leite que ficou sem conservação por temperatura no campo, ou não sei quanto tempo. Então, o que a legislação permite? Que um leite, e não é só a legislação a técnica, né? Um leite diz que um leite sem refrigeração em até duas horas ele tem um sistema próprio de proteção que torna esse leite apto a ser utilizado e ao consumo. Então, como já acontece hoje, a normativa 76-77 ela permite ainda que um leite sem refrigeração seja entregue em até duas horas no laticínio. Então, em relação a questão da conservação do leite e do laticínio não há alteração nenhuma com relação a 76-77. Em relação à coleta do leite, eu imagino que a empresa na organização das suas coletas se há um problema de energia elétrica na propriedade ela não vai escolher exatamente aquele dia para coletar a amostra da RBQL para o produtor. Até porque esse leite conforme a condição dele não vai nem poder estar sendo recolhido. Se ele não passar no teste de alcoolizarol que é feito pelo transportador porque ele já estava com algum problema ele não vai nem ser recolhido. Isso permanece da mesma forma. Então, eu entendo como um problema a questão de eletrificação rural, mas não especificamente agora em relação à implantação das normas. tem perguntas que realmente fica nesse aspecto mas até só para complementar essa preocupação ontem a gente estava até conversando com a FETAG e tivemos conversando com o nosso jurídico também porque a gente tem ações por exemplo quando existe essa questão de temporal ou coisa assim de perda de energia elétrica então provavelmente vai ter que haver uma ação contra-concessionária com relação a essa perda agora claro que efetivamente a gente sabe da demora às vezes dessa ação mas enfim é um problema a mais a ser colocado para que a gente possa em conjunto trabalhar. A pergunta seguinte é com relação à lei do leite nós temos aqui duas questões a primeira na prática transportadores continuam intermediando compra de leite o que a secretaria está fazendo e a segunda é sobre fiscalização dos veículos como é feita na prática e se os mesmos deveriam estar emblemados com o logo da empresa que presta serviço com relação a transportadores e continuam intermediando a compra e a venda do produto a gente só tem como ter esse conhecimento se os nossos se forem empresas nossas por exemplo se os nossos fiscais configurarem essa prática ou através de denúncia com relação aos outros serviços de fiscalização municipal e federal então tem que ser reportado para os fiscais do seu próprio serviço e a partir do momento que isso for configurado vai ter a penalidade tanto para o transportador quanto para a indústria que está enfim de acordo com essa prática e pagando para esse transportador por volume então a penalidade é a mais alta prevista na legislação em termos de multa dá uma multa de quase 500 mil reais para a indústria e para o transportador e também a penalidade para o transportador nesses casos de intermediar a compra e venda do produto é a perda definitiva do cadastro de transportador então o transportador que for pego fazendo essa prática ele nunca mais vai poder transportar leite no Rio Grande do Sul a outra é com relação a adesivagem sim a adesivagem é só com relação ao que está preconizado na instrução normativa 05 de 2018 o veículo exclusivo para o transporte de lácteos conforme determina ali naquelas dimensões cores tamanho de fonte e locais de adesivagem e o logo da empresa a gente não interfere isso é opcional a empresa se quiser adesivar o logo da sua indústria pode colocar a gente fiscaliza a adesivagem do veículo e o porte do documento de trânsito que tem que identificar a origem e o destino daquela matéria-prima então de alguma maneira a empresa que vai receber essa matéria-prima vai estar sendo identificada no momento que a fiscalização analisar o documento de trânsito seguindo aqui nas perguntas aqui com a doutora Milene a pergunta é 900 mil no silo terá flexibilização pois teremos na captação no campo produtores que estarão com mais de 300 mil como será o procedimento como eu já falei durante a apresentação até outubro quando se forma a terceira média geométrica trimestral se entende que a empresa não necessariamente ainda vai estar atendendo os 900 mil porque ela ainda não suspendeu a coleta de leite de produtor se algum produtor eventualmente ainda estiver fora a partir de novembro considerando que não estão sendo mais coletados produtores acima de 300 mil com média geométrica e que é permitido o aumento em até três vezes então não se terá um silo acima de 900 mil é isso que a legislação prevê posso fazer uma colocação é assim no que eu entendi eu vou pegar um produtor que está trabalhando ele poderá ter um milhão em um mês depois ele poderá reduzir para 200 300 mas aquele de um milhão naquele mês ele me elevou a minha média lá no silo porque eu estou pegando e eu não posso deixar de coletar o leite dele porque eu coletei e ele teve a mais eu vou fazer trabalho para reduzir de um milhão para 500 para 200 só que naquele mês que ele tinha um milhão e tinha outro produtor com um milhão e tinha outro com 200 e assim foi ele me eleva a média do silo como fica daquele leite para a indústria que ele teve aquele índice maior porque ele vai se multiplicar no silo sim sim mas esse produtor acima de um milhão com média geométrica ele só vai acontecer até outubro que o leite dele vai estar entrando a partir de outubro ele não acontece mais a partir de novembro sim mas acontece que a média do mês ela só vai porque a média a média geométrica trimestral é móvel então a partir do a partir do a partir de novembro tu não vai ter mais nenhum produtor acima de três senão ele vai ter sido suspenso e aí ele recomeça mas se ele deu o teste num milhão ah, tu quer dizer se cobrir é ele quer dizer durante o andamento sim, tu quer dizer eventualmente ter algum é, teria que ser avaliado né Alexandre mas eu em princípio assim, olhando de uma forma mais macro assim, do leite entrando na indústria acho que não tem uma influência tão grande assim, em termos de mas são situações que a gente também vai aprender na prática né mas em princípio assim esses produtores assim, com muito outlier assim, com uma média muito grande eu acredito que vai ser algum acidente eventual que vai acontecer se o produtor é bom ele tem sempre duzentos, trezentos aparecer um leite de um milhão vai ser uma coisa muito, muito eventual se imagina eu acredito que não vai dentro de um silo de todo um leite de conjunto que já vem de várias rotas e vai acumular no silo e vai ter tudo bem depois desse período nós vamos coletar o leite mandar esse leite para o laboratório oficial e lá deu não novecentos deu um milhão e meio certo como vai funcionar conosco nós vamos abrir um autocontrole um plano de qualidade para ir fazendo essa redução como funciona ou nós vamos ser notificado pelo próprio ministério vai existir alguma multa em cima da indústria eu gostaria de entender um pouquinho mais as ações fiscais elas vão existir elas vão vão existir coletas oficiais essas coletas oficiais elas vão ser realizadas conforme um um cronograma que vai ser estabelecido pelo ministério e uma análise oficial fora de um padrão legal ela sempre vai gerar uma ação fiscal a ação fiscal ela sempre vai existir a empresa ao mesmo tempo no próprio controle dela ela já vai ela vai quando o ministério coletar ela provavelmente já vai saber que ela está fora do padrão então ela já vai estar fazendo um trabalho dentro dos seus planos de ação então é como qualquer produto hoje a empresa produz uma ricota um queijo mussarela um leite UHT que eventualmente apareça algum fora do padrão a empresa é autuada e segue trabalhando e produzindo teve uma não conformidade fora do padrão o ministério vai tomar a ação fiscal que tem que tem que ser adotada não se fala em recolhimento de produto até porque recolhimento de produto ele está ligado mais a produto final e quando ele é ligado a saúde pública ou não atendimento da legislação de alguns padrões então a gente faz algum recolhimento cautelar o ministério não orientou nenhum tipo de ação de recolhimento no caso de um produto de o leite do silo ser detectado como fora do padrão só para dar uma complementada se me permite nesses casos por exemplo que teve um cara que deu um milhão dentro de um mês isso ressalta mais ainda a importância do diagnóstico bem feito por parte da empresa porque você ter um, dois, três produtores dando um milhão cada um produz 50, 100 litros 200 litros o impacto lá no silo é pequeno porque depende do volume de leite que ele está produzindo então às vezes aqueles produtores que são chave para vocês que estão lá produzindo 10 mil 20 mil litros por dia esse cara ter um milhão ele vai te impactar muito por mais que esse cara às vezes não esteja na sua prioridade você vai ter que ter um controle muito grande em cima dele a normativa ela permitiu a gente ter uma visão da cadeia como um todo do produtor e do transporte então o laticínio ele vai ter que saber jogar com isso para que a gente tenha um leite de qualidade lá na ponta eu estou fazendo esse questionamento porque as indústrias me questionam o sindicato entendeu e a nossa função é ajudar achar não tem nada disso é porque assim o nosso leite ele passa por 50 produtores do mesmo caminhão abrindo o caminhão coletando vai num posicionamento que descarrega depois descarrega de novo analisa desfria vai para outro caminhão que chega na indústria que vai fazer o teste aquele cara daquele um milhão ele vai só multiplicar ou aquele cara de 700 que também está fora ele vai só multiplicar porque o leite ele passa por diversos processos então o receio da indústria é começar receber notificações em cima de um fator que é legal recolher dele porque eu tenho que recolher ele não está fora da média geométrica é um mês que ele ficou fora mas só que isso vai me alterar lá aí eu vou ter um problema lá dentro então nós vamos ter que achar uma solução acho assim no transcorrer dos dos dias e do acompanhamento dos testes dos indicadores para estes casos essa seria a nossa angústia como também indústria porque vai aparecer e não é ilegal porque está dentro da média até eu vou até em cima desse questionamento também teve de uma pessoa que está acompanhando ela bota justamente sobre o atendimento a 900 mil no silo como serão as ações do novo atendimento e ela está considerando efetivamente que no silo no caso dessa amostra ou até não digo nem da amostra os próprios controles internos da empresa vai ter períodos onde fica acima de 900 mil a pergunta é como proceder então por parte do do ministério acho que aí respondido já em parte senão não vai ter o recall e sim um próprio procedimento de melhora nesse nesse aspecto mas com relação a isso vai ter por enquanto por parte do ministério da agricultura no caso de 900 mil uma notificação ou alto de infração isso é um procedimento bastante interno do ministério mas falando de uma forma geral quando a gente tem uma não conformidade em análise oficial a nossa obrigação é emitir um alto de infração eu gostaria de deixar bem claro a diferença do programa de qualidade de leite que é a 76 77 e todo esse trabalho que vem desde o campo que o Bruno também demonstrou na fala dele quanto a parte da inspeção que é diferente de normas de destinação que é outra legislação que está sendo trabalhada pelo ministério e que vai sair que é realmente assim quando não se pode usar esse leite para fazer determinado produto são duas coisas diferentes isso não está sendo tratado numa norma e outra então isso que está sendo tratado aqui é qualidade do leite do leite a campo da nossa matéria-prima que é diferente das normas de destinação que é aquele leite que não vai atender os padrões físico-químicos não vai atender crioscopia tudo está sendo discutido vai ser colocado a proposta para consulta pública para toda a sociedade quando for o momento mas são duas coisas diferentes já se pensou já se tentou trabalhar qualidade do leite junto com norma de destinação e nunca se chegou numa solução satisfatória para isso seguindo aqui de novo nessa questão dos 300 mil a pergunta é o ministério irá acompanhar o produtor que estiver fora da média de 300 mil em que na análise para aprovar a amostra ele apresenta acima dos 300 mil no caso da empresa tentar simplificar ele está fora da média a empresa faz uma nova análise ele fica fora desse procedimento de novo ficar fora dos 300 mil a pergunta é se vai haver algum controle por parte do ministério ou a própria empresa vai estar comunicando ao ministério que esse produtor está fora desse padrão porque vai ter essa situação que acho que é a grande preocupação da migração desse produtor às vezes para uma outra laticínios ou vice-versa como que fica esse processo sim vai ser acompanhado pelo ministério nós vamos acompanhar durante as fiscalizações o mesmo extra nós vamos ter um acompanhamento a gente tem acesso a todos os resultados da RBQL nós vamos ter acesso aos resultados de produtores individuais que hoje a gente trabalha muito com o macro da empresa como está o leite no total a média total dos produtores da empresa nós vamos passar a trabalhar com produtores individuais quando a gente fizer as fiscalizações e mesmo que o produtor migre ele leve esse histórico então está sendo previsto até inclusive se houver uma eventual troca de laboratório porque ele está em uma empresa que utiliza um laboratório da RBQL vai para outro que utiliza outra como é que vai ser essa migração porque esse histórico tem que ir junto com o produtor então isso vai ser acompanhado sim pelo ministério e até para cumprimentar na própria instituição normativa 77 ela prevê essa questão de que o ministério possa ir lá na propriedade e fazer uma coleta desse leite cru então isso é importante salientar com relação a isso aqui também uma pergunta né mais é até de de rotinas do próprio ministério como o mapa vai aprimorar e aperfeiçoar que as auditorias e estabelecimentos sejam de forma igual para esse fim muito importante para a melhoria da qualidade do leite bem isso nós já fizemos uma reunião de harmonização foi feito lá em Brasília com os 10 POS representantes dos 10 POS que vão ser os multiplicadores no estado então por exemplo aqui no estado nós vamos reunir com todas as pessoas os técnicos os fiscais que atuam no leite que por sua vez vão treinar suas equipes aí no mesmo momento né Bruno acho que o Bruno pode falar também que teve também uma harmonização lá do Depdag na mesma semana nós até nos reunimos em um determinado momento para combinar entre os departamentos como é que seria porque nós temos uma interface importante agora então nós vamos trabalhar juntos e vamos também harmonizar com a secretaria como vai ser esse trabalho em geral então eu acho que é uma das legislações que a gente está mais harmonizado dentro do Ministério da Agricultura não sei se o Bruno quer complementar com alguma na questão do procedimento a campo nós também já estamos como a Emile falou nós já reunimos a turma lá em Brasília também fizemos uma rodada esses seminários aqui também acabam entrando como uma harmonização porque essas palestras isso tudo é o que a gente faz no Brasil inteiro então acaba também multiplicando isso e nós já definimos também já está regularizado o fluxo documental dos processos que vão acontecer entre os dois setores deixo também à disposição aqui se porventura FETAG ou Farsul tiver alguma complementação de alguma pergunta fique à vontade aqui de novo dá uma pergunta também no período de intensafra alguns produtores param de entregar leite quando ele retorna no mês seguinte ou dali dois meses a média geométrica se mantém ou inicia um novo controle eu acredito que vai se manter vai ser a média porque ela ela fala ela não diz que ela é consecutiva ela diz que a média geométrica dos três últimos meses em que claro se houver uma razão para ter a parada de coleta não simplesmente se houver uma falha da coleta isso vai ter que ser trabalhado em cada caso agora aqui uma direcionada para o meu amigo Bruno sobre a IN77 no artigo 9 de que forma esses 16 itens serão auditáveis cobrados alguma orientação para implantar na propriedade hoje temos uma visão de que seria um técnico para atender um número de 20 produtores para implantar e cobrar esses itens o que seria viável então como eu falei na apresentação a gente a Milene também colocou na dela nós vamos soltar um manual orientativo das boas práticas mas o que que a gente viu quando a gente estava desenvolvendo esse manual nós não vamos inventar a roda boas práticas não é segredo para ninguém isso já tem as próprias empresas já tem os seus manuais de boas práticas muitos bem completos dentro dessas auditorias do programa Mais Leite Saudável a gente pôde visualizar programas extremamente complexos de boas práticas de certificação de requisito mínimo para o fornecedor de leite daquela empresa então o que nós vamos colocar vai ser o que nós entendemos dentro de cada item daquele que está lá na Iene conforme também está lá no artigo sexto ou oitavo não sei isso vai depender do diagnóstico inicial da empresa então assim existem empresas com diferentes níveis de implementação de boas práticas então tem empresa que já tem requisito mínimo há muito tempo tem empresa que a maioria já está toda certificada como leite orgânico então assim cada empresa vai ter que ver o que que é o seu problema e aonde que ela quer chegar então o que a gente espera é que dentro daqueles itens isso seja seja descrito o que vai ser feito de maneira auditável essas certificações de boas práticas elas tem que ser auditáveis então se você falar que um produtor ele está implementando tais e tais procedimentos esse procedimento tem que ser passível de ser verificado o papel do ministério vai ser olha nós não vamos ficar aqui dez anos para você implementar boas práticas de higiene de ordem em 100 produtores vamos vamos acelerar isso aí não dá para ser dessa maneira então assim o conteúdo nós vamos descrever e de acordo com o diagnóstico de cada empresa ele vai montar a partir daquilo o que que ele vai o que que ele vai implementando aqui tem uma pergunta que acho que vai com certeza vai envolver todos os representantes da mesa que é a seguinte pergunta 50% dos resfriadores no Rio Grande do Sul a granel estão fora do padrão por falta de atendimento às normas ABNT e ISO de muitos fabricantes e equipamentos de quatro ordenhas não baixa para quatro graus em três horas precisamos de crédito para produtores com prazo e juros compatíveis como resolver essa situação linha de crédito é que todas nós entidades produtores indústrias cooperativas eles tem que fazer a sua parte junto ao governo para que abra essas linhas porque nós precisamos de fato linhas de crédito para que se possa fazer essa troca de resfriadores o que me preocupa nisso tudo até ter essas trocas é que nós vamos ter essas flexibilidades que eu quero entender que na tira o que a doutora Milena falou anteriormente que nossa temperatura para resfriar leite na indústria é 7 ele pode chegar excepcionalmente a 9 então na minha visão naquilo que eu entendi antes até eu trocar esses resfriadores aí ele fica na questão do excepcional porque eu vou precisar trocar também esses resfriadores que poderá chegar aos 9 não sei se eu fiz a tradução certa ou não aquela flexibilização que vai ter que hoje é 10 baixo para 7 excepcionalmente 9 esses 9 aí desde que eu tenha um plano que eu demonstra que eu esteja fazendo essas trocas e consiga essas linhas aí para fazer essas trocas eu estaria atendendo eu interpretei correto doutora ou não digamos assim que é um dos cada empresa vai ter seu diagnóstico então talvez um dos um dos planos um dos itens do plano de ação seja a troca de resfriadores paulatina ou ajuste até às vezes de resfriadores não necessariamente uma troca então o que é importante assim que vai ser considerado pelo ministério é que como diz o Bruno não adianta botar uma coisa dele há 10 anos e assim quando está tudo resolvido ou vou esperar o dinheiro do governo ou vou linha de crédito não é uma série de fatores porque a gente sabe que existe é rota às vezes é organização de rota às vezes é o caminhão tantos fatores que podem estar envolvidos nessa questão da temperatura a gente aqui no Rio Grande do Sul ainda tem uma facilidade de época de ano uma dificuldade por outro lado quando começa o verão mas assim todos os fatores juntos eles vão ter que ir demonstrando uma uma melhoria contínua e uma a implantação do plano de ação e não somente um o que eu gostaria de deixar bem claro é que não é assim fazer um diagnóstico em cima de um fator e esse fator ser colocado às vezes com alguma questão até independente da empresa eu vou botar fazer uma coisa que todo mundo conhece quando tinha os planos de ação de indústria que não tinha o calçamento aí o plano de ação era pedir para a prefeitura calçar e aí ficava esperando até a prefeitura então isso é o tipo de plano de ação que não não é condizente então dentro claro essa linha de crédito dentro de uma série de outras ações se entende mas que ela não seja única e que dependa também dos envolvidos dos atores para implantar sim respondendo bem prático também para quem fez a pergunta nós estamos trabalhando muito junto às instituições financeiras para que tenha essas linhas de crédito hoje já existem muitas vezes não tem a condição do produtor chegar por alguma questão de crédito o que nós estamos pedindo é que amplie ainda mais essas linhas e os bancos e instituições financeiras estão vendo como oportunidade também então está fazendo esse tipo de trabalho para ampliar ainda mais as linhas que atualmente existem e para que cada um possa criar suas políticas de comercialização e possa ter também essas trocas para poder também responder a quem fez a pergunta eu não sei se a Fetag e Farsum em relação a isso porque pelo que dá para entender aqui um pouco da pergunta é justamente a situação de que comprado esse resfriador baseando-se de que tem a qualidade de energia elétrica esse resfriador não atinge esses 4 graus em até 3 horas então ele acaba a indústria penalizando claro que o ministério doutora me lembra muito claro essa infraestrutura enfim é outro departamento acho que isso precisa ficar muito bem claro por isso que eu acho que o posicionamento em relação ao produtor da Farsul e Fetag acho que é importante e acho que essa vai ser uma demanda bastante recorrente em relação a isso bom eu acho que toda todos nós aqui que estamos aqui temos muito claro isto toda vez que se coloca uma nova instrução normativa alguma coisa você exclui uma parcela de produtores isso quem trabalha nesse setor aqui conhece muito bem a realidade não tem como todos se adequarem as novas normas isso é um ponto outra questão a Ziene tanto a 76 77 e as outras que virão ainda que já tiveram geralmente ela é discutida pelo ministério depois chega nas entidades e aí depois vai lá para o meio rural e todos vocês sabem como é o meio rural o grande parte do nosso meio rural do Rio Grande do Sul então é muito difícil o agricultor assimilar assim meio que rapidamente e geralmente quando a gente força um pouco ele acaba se afastando ou por já não ter mais mão de obra na propriedade ou por a idade dele já está num patamar que ele não compensa mais ele fazer o investimento na propriedade para se adequar e aí vem umas outras questões que eu gostaria de trazer também por exemplo se a gente pegar a cadeia da carne de aves e de tabaco a assistência técnica é direcionada para aquela atividade agora se a gente pegar no leite as cooperativas fazem assistência técnica as empresas dão assistência técnica a Emater dá assistência técnica o Senar dá assistência técnica e será que a gente conversa entre essas entidades porque de repente o agricultor recebe três visitas lá e cada um tem um ponto de vista ele vai acreditar em quem como é que ele vai conseguir trabalhar então me parece Darlan que nós temos que quem sabe criar um fórum para todas as entidades de assistência técnica trabalhar numa direção somente para não ter vários vários tipos de assistência técnica e essa outra questão também da que o agricultor deve melhorar a sua infraestrutura aí vem a questão hoje existe aliás existia Pronaf mas ele alimento até para a agricultura familiar para o agricultor melhorar o seu resfriador de leite melhorar a sua propriedade hoje todos vocês sabem que está faltando recurso não tem mais recurso hoje no Pronaf mais alimento está faltando em torno de 5 bilhões de reais para a gente conseguir atender a demanda e aí vem outra questão como que a gente vai trabalhar no conjunto tanto tem algumas questões que diz respeito ao estado outras questões de infraestrutura diz respeito aos municípios como é que a gente vai trabalhar a FAMURS trabalhar todo o governo do estado o próprio governo federal para a gente alinhar algumas políticas bem definidas para que o agricultor possa confiar na sua atividade e aí tem algumas outras questões também já conversava ali no paralelo com o próprio Alexandre hoje a gente tem várias localidades no interior que passa três caminhões por dia recolhendo leite cada empresa tem a sua rota na mesma localidade aí o que que os prefeitos dizem os leiteiros detonam as estradas dia de chuva porque como foi dito aqui o freteiro tem que recolher se chove ou não chove ele vai ter que buscar esse leite do produtor e muitas vezes as prefeituras não conseguem dar essa esse essa melhoria nas estradas lá porque antigamente era uma Toyota que eram 608 era 4000 hoje vai um trocado lá às vezes 6 a 8 mil litros de leite e entra na propriedade aí falta boeira ou o caminhão não consegue chegar na propriedade então nós temos uma série de problemas ainda que nós temos que superar então eu acredito que nós tínhamos que criar uma outra uma outra possibilidade de fazer um esforço com todas essas entidades junto para a gente trabalhar no coletivo porque caso contrário a gente sabe que não vamos segurar todos os produtores de leite mas cada vez a gente exclui mais fica menos produtores com mais potencial e cada vez mais querendo ou não as indústrias acabam disputando esses produtores que por um lado é bom isso quando o produtor tem mais possibilidade mas por outro lado também não fideliza mais empresa e produtor isso na nossa avaliação também acaba prejudicando porque tem que existir essa confiabilidade entre produtor indústria produtor e cooperativo porque caso contrário ele vai ver aquilo apenas como negócio e para encerrar se fala muito em produtividade quem não quer produzir mais mas eu colocaria uma outra palavra antes da produtividade rentabilidade se não tiver renda na propriedade não adianta o produtor produzir aumentar muito a produção de leite que no primeiro momento ele vai desistir e vai ser uma menos na atividade acho que essa era a minha colocação que eu gostaria de deixar aqui para a mesa e para os demais bom Darlan dando sequência a isso que já foi falado e não excluindo eu vejo que aqui tem algumas outras entidades que estão aqui na plateia e diversos parlamentares estão aqui representados eu acho que vai muito isso com a fala aqueles slides que a gente pôde observar aqui do Bruno que tinha um slide que falava do execuível muito de uma construção coletiva que a gente imagina nessa linha que é o que o Bonfante acabou de falar de uma parte do Estado nós imaginamos que e é o que está se discutindo aqui para a gente tentar adequar essas normativas que estão vindo a um prazo que seja execuível eu vou dar o seguinte exemplo e nós falávamos sobre isso vamos supor que alguns dos produtores que aqui estão que comprem uma Ferrari nós temos alguma estrada no nosso interior que possa andar a Ferrari não vamos nem falar nisso vamos falar no combustível desta Ferrari trago isso para um produtor de leite que está num final de linha que tem 12, 15 quilômetros de uma estrada onde tem uma possibilidade muito grande de cortar um pneu e aqui está a pio que recolhe leite desses pequenos produtores será que esse transportador vai querer continuar fazendo essa linha que vai cortar esse pneu e que talvez em um, dois, três meses de coleta ele não consiga recuperar esse tipo de prejuízo então nós acreditamos que deva ter em paralelo a isso que nós estamos tratando aqui essas ações estruturantes estou me referindo a infraestrutura de estrada mas poderia pegar por exemplo a energia elétrica a qualidade da energia elétrica que nós temos se nós pegarmos 18, 19, 20 horas onde algumas pessoas estão tomando banho enfim eu vou até ousar brincar um pouco ou vendo a novela qual é a qualidade da energia que nós temos para os nossos resfriadores aqui especificamente no interior do estado do Rio Grande do Sul então também existem essas ações estruturantes que devem ser levadas em consideração quando aqui nós estamos tratando especificamente da 76 e da 77 para esse leite chegar a 7 graus ele tem que sair a 4 como é que nós vamos conseguir que esse leite saia a 4 se nós não tivermos uma energia elétrica de qualidade então me parece que não só os produtores como todas as entidades que estão aqui também junto aos órgãos governamentais devem trabalhar esses assuntos para que a gente possa avançar e aí sim atender a essas especificações que estão na normativa como foi dito agora o presidente de lá e o Alexandre acabou de falar sobre o problema do recurso para a substituição desses resfriadores que estão dentro de um cenário mais antigo ok isso tem que ser feito um trabalho para que se possa adequar então a gente imagina assim pensando lá pelo lado do produtor que está lá lá embaixo lá no campo lá ordenhando quais são as ações de imediato que a gente tem que fazer para que se possa atender isso que está vindo aí para não acontecer isso de cada vez que está saindo mais gente da atividade as próprias indústrias os pequenos laticínios que aí estão será que a forma como está sendo concebido o crédito hoje é adequada cabe dentro do negócio desse pequeno laticínio então nós imaginamos isso que a gente deve ficar atento não só a isso que foi tratado hoje aqui ao longo de toda essa manhã mas também dessa parte estruturante dessa parte do Estado que o Estado também seja questionado e seja cobrado para fazer a sua parte obrigado aqui eu tenho mais duas perguntas mas com relação até ao controle dos 600 mil entendo que já foi respondido como também a própria qualidade da energia elétrica também é outra situação né mas eu pegaria aqui uma pergunta que realmente ela é recorrente até no num evento que eu estive lá da Embrapa esse assunto foi levantado né com relação às análises de antimicrobianos na periodizada e definida pela empresa quais classes devem ser contempladas os testes disponíveis no mercado são validados pelo ministério com relação às análises mensais de antimicrobianos realizados pelos laboratórios da RBQL como deve-se proceder quando se pensou em todos os todos os kits disponíveis né todos os grupos disponíveis se pensou em justamente a gente não fazer uma seleção negativa né do leite porque como normalmente os fornecedores sabem qual é o teste que a empresa está fazendo eles podem optar às vezes por usar algum outro não é às vezes não é o produtor né é o próprio vendedor de medicamento que pode chegar e dizer assim olha usa esse aqui que esse aqui o teste não vai pegar certo então é isso que se tentou evitar que a empresa tivesse periodicamente o uso de todos os kits disponíveis para se poder cercear um pouco essa ação né porque resíduo antibiótico é uma questão de saúde pública bastante importante então é uma preocupação que se tem em avançar nesse tema também esses kits assim como todas as outras metodologias como a gente falou eles não tem necessidade de uma validação formal pelo ministério da agricultura o que tem que ter validação é o que vai ser usado em laboratório oficial na RBQL em laboratórios credenciados essas metodologias sim elas necessitam de uma validação oficial né ou que sejam que façam parte da ISO ou do IDF do que for das metodologias que o ministério considera como oficiais mas são para as nossas análises oficiais a empresa ela vai fazer a monitoria da forma como for disponível né a outra questão é sobre a RBQL né do procedimento dessa análise dos antimicrobianos né pelo laboratório da RBQL eles vão ser uma análise mensal dos produtores né pelos kits também que estão disponíveis eu não sei se a pergunta avançava um pouco em como se a ideia é o mesmo trabalho que se tem com os outros as outras análises são feitas da RBQL é uma monitoria então se percebe se se detecta que aquele produtor por exemplo digamos assim a empresa encaminha a amostra mensal não houve detecção no leite de conjunto mas ela foi detectado lá naquele leite daquele produtor então e é um leite que foi coletado do tanque então é um leite que estava disponível para coleta né se aproximar desse produtor né ter uma um diagnóstico um plano de ação um trabalho de boas práticas porque está vendo ele está misturando leite com antibiótico que não está sendo pego no leite de conjunto então é um trabalho de monitoria assim como é feito da RBQL o ministério não avançou ainda mais internamente em relação a essa questão até tive uma pergunta no intervalo né sobre como é que seria esse leite tem que ser recolhido vai ter que ter rastreadibilidade eu não sei ainda responder isso porque não houve ainda uma discussão interna do ministério né pensando de uma forma mais geral me parece que é alguma coisa mais ligada à monitoria mas como eu disse como ela envolve também resíduos de antibiótico e saúde pública eu não sei qual a decisão que vai ser tomada mais tarde em relação a isso então realmente eu não tenho como responder isso agora mas a ideia dos testes do antibiótico é essa é porque agora na instituição normativa a 77 ela prevê né dentro dos testes né que deva vir do laboratório oficial o teste antibiótico né antes ele não tinha essa obrigatoriedade né talvez o que seja um complemento da pergunta também é para quais os tipos né de de drogas né ou da da questão que vai ser feito né mas aí eu entendo que a própria empresa deve ter um histórico né dos principais contaminantes com relação a isso né na verdade são duas coisas diferentes primeiro assim tem que ser testado todos os disponíveis independente desse histórico ou não tá a frequência com que eles vão ser testados vai depender sim do histórico da região do histórico da empresa da região de informações coletadas pela empresa na própria região com seus técnicos de campo que vão na fazenda e começam a ver determinado princípio ativo você sabe você chega lá na fazenda e vê que o que o produtor está usando determinado princípio ativo então aquilo acende um alerta de repente coletar essas informações e ter esse tipo de história então é diferente todos os grupos tem que ser testados a frequência com que esses grupos vão ser testados daí vai depender sim de um levantamento de um diagnóstico da empresa aqui nós temos até uma pergunta que já tem alguns aqui do próprio que são aqui presentes fazendo a pergunta uma é do doutor Bernardo colocando a questão se há estimativa de percentual de produtores cuja condição de eletrificação será obstáculo para atendimento dos padrões eu acho que aí talvez por parte das indústrias o Jaime aí complementar também qual o número o levantamento que a gente fez em 2017 se estimou que um quarto das propriedades de leite no Rio Grande do Sul tinha algum problema de energia elétrica e eu só queria ressaltar que não é só resfriamento do leite são animais que deixam de ser ordenhados por uma duas ou três ordens a seguida e isso estoura a vaca porque ninguém mais ordenha 20, 30 animais com 20, 30 litros cada um não é só o prejuízo não é só o prejuízo na contagem bacteriana mas também na CCS depois eu só pegaria essa questão aqui desse percentual que a Imater levanta seria de todos os produtores de leite ou aqueles que entregam formalmente para indústria seria aquele 65 mil hoje listado sim esse é um levantamento em cima do produtor vinculado à indústria eu acho que talvez uma sugestão de política pública aqui gerador de energia elétrica eu acho que hoje é um equipamento que tem que fazer parte da propriedade rural infelizmente por essa questão também que eu falei evidentemente que a gente tem que ter um apoio para o produtor para que ele não arque sozinho com esse problema que é um problema de infraestrutura que não é culpa dele é mais um custo que alguém tem que ajudar o produtor agora o custo dele deixar de ordenhar as vacas e de perder leite perder leite no resfriador é o de menos o problema é o dano sobre o animal nesse ponto já tem projetos aprovados dentro do programa mais leite saudável já tem projetos aprovados que compram tanque de refrigeração e disponibilizam para o produtor propriedade dele não pode ser comodato não pode ser da empresa a empresa impressa depois de alguns anos ela pega de volta não se a empresa usar esse recurso do mais leite saudável e comprar um equipamento e que beneficie diretamente o produtor e a vida dele não tem problema então no caso do gerador para esses 25% que tem algum problema e aí é bom a gente também dar uma filtrada nesse algum problema se esse algum problema impacta o que é realmente esse impacto mas poderia ser esse gerador então dentro do programa mais leite saudável algumas indústrias podem ver porque o recurso do leite saudável é 5% do projeto aqueles 222 milhões ali que foram declarados aquilo é o que foi investido em projetos as empresas elas podem passar a investir em vez de 5% 10% algum valor a mais desse recurso para fazer essa capacitação esse equipamento dos fornecedores de leite que está que está com problema dentro de um diagnóstico feito eu acho que até a doutora Mayra na questão até do dos resíduos tem uma complementação então deixo tecnicamente agora para falar sobre esse assunto eu queria fazer três contribuições se for possível uma com relação a questão que o Bruno colocou extremamente importante a questão de que se avalie e se trabalhe em sistema de produção em gestão do sistema de produção porque a qualidade do leite é reflexo dele ou seja não adianta a gente trabalhar diretamente na CCS-CBT se não trabalhar no sistema e nesse sentido nós fizemos um projeto que foi inclusive desenvolvido com algumas empresas que estão aqui que é o Protambo que desenvolveu uma ferramenta de diagnóstico de boas práticas identificando qual era o nível de atendimento dessas boas práticas isso foi feito numa tese de doutorado do colega Rogério Deretti que trabalha lá conosco e baseado nesse diagnóstico se atuava fazendo um plano de digamos de correção de estratégia de ação na propriedade para melhoria então isso pode estar disponível para auxiliar o setor com relação a questão que foi colocada dos resíduos a semana passada nós tivemos um workshop na Embrapa falando de leite seguro em que essa temática foi abordada inclusive nós formamos uma rede de colaboração técnica científica que iniciou com o evento mas certamente será ampliada podendo contar com a participação com a colaboração de todos os atores do setor produtivo e uma dúvida que surgiu com relação a RBQL seria bom se a RBQL identificar realmente algum resíduo que passou na plataforma como é que vai ser isso com relação às indústrias ela vai atuar ela vai orientar no sentido de talvez trocar o teste da plataforma como é que vai ser essa fiscalização essa atuação do ministério isso nos foi solicitado durante o evento e só para contribuir também há alguns anos atrás 2016 se eu não me engano houve uma demanda do ministério da agricultura para a Embrapa particularmente o nosso colega Marcelo Bonet que atuou nessa demanda validando kits de resíduos de antibiótico de ensaio de triagem então existem três empresas que já fizeram tiveram seus kits validados no Brasil nas condições nacionais para justamente identificar qualquer variação nessa detecção de resíduos então claro que isso pode ser ampliado dependendo da necessidade para outras empresas e para outras regiões do país mas já temos algum material já validado por encomenda do ministério da agricultura que pode ser usado com toda a segurança pelos laticínios e por fim é longa a observação com relação a questão do 5L nós ficamos bastante curiosos com relação aos dados que foram apresentados pelo relatório nós temos hoje uma plataforma desenvolvida pela Embrapa que foi entregue ao ministério da agricultura que é o sistema de monitoramento espacial da qualidade do leite e que hoje a gente não tem acesso nem nós mesmo temos acesso a esses dados que poderia nos dar um cenário regionalizado atualizado em tempo real para que as ações pudessem ser direcionadas então temos essa outra demanda que seria efetivamente podermos ter acesso num nível escalonado se for se for entendido assim da melhor forma para poder atuar de forma direcionada dependendo da realidade do campo Obrigada professora Mayra bem interessante esse programa do ProTambo o programa do ProTambo acho que é mais uma ferramenta que pode ser utilizada dentro desses programas a questão do antibiótico assim já desde o intervalo quando eu conversei com uma das pessoas que está aqui presente que me perguntou essa questão do antibiótico também eu vou levar para a discussão do grupo porque foi como ainda não está implantado foi uma coisa que não foi a gente é tanta coisa para harmonizar realmente isso passou essa questão de se tiver um antibiótico positivo como é que tem que ser a ação oficial do ministério então eu não tenho como responder isso agora porque isso realmente vai ter que ser discutido no DIPOA e por um grupo maior é uma orientação maior porque é para o Brasil inteiro então como a gente não foi orientado ainda realmente não participei de nenhuma não houve uma discussão ainda sobre esse assunto mas eu já anotei para levar para o grupo porque é uma preocupação bem presente entre todos e a questão do SINQL a última notícia que eu tive dele em reunião mas eu posso estar desatualizada é que ele estaria sendo trabalhado pela Embrapa de Minas Gerais e eu pelo que eu ouvi pelas pessoas que estão mais enteradas é que é uma grande dificuldade de padronização de dados por quê? porque não havia uma padronização dentro dos diferentes laboratórios da RBQL em como gerar esses dados então eram relatórios diferentes eram formatos diferentes e como é um programa está havendo uma dificuldade muito grande em se utilizar essa quantidade riquíssima de dados em poder fazer o programa ler de uma forma coerente e existe uma preocupação muito grande em dar dados que sejam fornecer no caso em divulgar dados que sejam reais então eu acho que o grupo que está trabalhando e com certeza a Embrapa a qualificação talvez uma das melhores qualificações do Brasil do mundo a gente sabe a qualidade dos pesquisadores que vocês têm mas eu acredito que eles não estão se sentindo seguros ainda para divulgar esses dados enquanto eles não conseguirem trabalhar de uma forma na verdade existe uma dificuldade entre o SIGCIF e o SINQL por causa dessa toda essa compatibilização com relação a questão por exemplo de um mesmo tanque comunitário está na legislação tem vários produtores daqui a pouco tem um CPF diferente do outro dois CPFs no mês seguinte estamos à disposição para qualificar o SIGCIF se for de necessário obrigada na questão até das perguntas que vão chegando eu também tenho uma outra pergunta aqui só para é um pouco reincidente mas a pergunta é a amostra do leite do produtor poderá ser analisado dentro do mesmo mês em dois laboratórios diferentes da RPQL e os dois resultados serem considerados na média geométrica olha eu imagino tem duas situações que eu consegui imaginar rapidamente um seria o produtor migrar trocar de empresa e essa empresa está trabalhando com outro laboratório da RPQL aí nesse caso os laboratórios teriam que conversar o que está se acertando com a RPQL que haja uma migração do histórico dos produtores e o outro caso seria um produtor entregar leite para duas empresas diferentes e cada empresa mandar a sua amostra para um RBQL diferente acho que são casos mais raros de acontecer então eu fico mais com a questão da migração então realmente sim vai haver uma está se trabalhando para haver uma migração de histórico não só por causa de duas análises por mês mas pela própria mudou depois no mês seguinte poder levar esse histórico junto é porque das análises ali diz que deve ser feito no mínimo uma análise então com relação a isso ok eu tenho uma pergunta que também acredito que é recorrente só na questão quando chegar o leite na indústria com temperatura acima dos 9 graus temperatura já de excepcionalidade o leite deverá ser condenado como eu disse isso é norma de destinação não tem nada a ver com a 76 e 77 então como é norma de destinação está sendo discutido em outra normativa mas é mais ou menos o que a gente já tem hoje o leite que é recebido hoje é 10 graus acima de 10 graus então provavelmente vai se seguir mais ou menos a mesma linha mas não é não é o ponto então hoje se segue o que já se tem com as normas de destinação e é aquela questão de tu colocasse ali no caso do acima de 9 graus a posição da fiscalização é alta de infração não não acima do o que a fiscalização vai o que eu falei na questão do alto de infração ela é bastante ligada ao laudo oficial da RBQ é o laudo oficial quando a gente coletar para os silos a questão dos 9 graus o que nós vamos acompanhar dos 7 dos 9 graus o que o ministério vai acompanhar durante as fiscalizações são as ações da empresa na melhoria dessa temperatura a implantação gradual o quanto vai diminuindo o quanto vai melhorando quais são as ações que estão realmente sendo tomadas tem uma rota que é mais problemática ela está sendo trabalhada primeiramente então todo isso vai ser acompanhado das evoluções um alto de infração eventual ele é ligado como a qualquer outro plano de ação ou problema maior uma empresa está lá recebendo leite até acima de 10 não tem nenhum tipo de melhoria não faz nada então como qualquer outro problema recorrente dentro da indústria não vai ser diferente eu só vou um anúncio de utilidade pública aqui tem um Voyage branco placa de Nova Petrópolis IUJ 9705 que está trancando a saída do pessoal aí tá agora com o nosso amigo Bruno aqui mais uma da esquecido do artigo 9 da instituição normativa 77 principalmente os itens controle integrado de pragas manejo de resíduos e tratamento de ejetos efluentes de como vai ser o controle se bem que o próprio manual que você disse acho que já vai o manual ele vai deixar o manual ele vai ser sugestivo ele não está na norma ele está lá como uma ideia de apresentar o entendimento daqueles pontos as empresas tem total liberdade de com base no diagnóstico na realidade de cada uma fazer a proposta para aquele ponto específico então assim não boas práticas elas já igual eu falei elas já existem controle de pragas isso tudo já está determinado a gente não vai inventar a roda então isso tudo está no determinado vai a empresa vai colocar isso no papel e o plano de ação para implementar isso então o estudo vai estar focado no diagnóstico que ela está fazendo ainda tem mais alguns minutos ainda mas eu gostaria até de deixar para quem está aqui presente ou acompanhando esse esse programa vamos chamar assim ele fica no link do Sindilat na rede social nós teremos também a continuidade desse mesmo evento no dia oito em passo fundo a partir das treze horas no auditório lá da da UPF e no dia nove nós temos também lajeado a partir das treze horas o que a gente tem programado ainda gostaríamos de que fosse durante o mês de maio ainda um evento em Injuí Santa Rosa Frederico Westphalen até pela questão do credenciamento do laboratório é um laboratório oficial também e também com Pelotas lá com a Embrapa a gente acredita que fazendo todos esses eventos e a ideia também com essa cobertura a gente vai conseguir dar um crescimento muito bom a todos o setor produtivo e também a gente está verificando a possibilidade no dia dezesseis que vai ter um evento durante a Fena Sul também ter essa possibilidade de mais um evento em Porto Alegre sobre vai ser um tema um pouco diferente mas ele vai tratar muito também da instrução normativa 7.677 então para ir deixando para vocês também uma primeira experiência que a gente está fazendo aí em parceria com todas as entidades isso é importante esse evento aqui agradeço mais uma vez ao Ministério de fazer dar o pontapé inicial no Ministério mas todas as entidades do leite elas estão presentes aqui nesse nesse evento então acho que a instrução normativa 7.677 eu acho que ele vai trazer uma aproximação muito grande de todas as entidades pelas demandas que vai ter energia elétrica é uma delas uma outra questão que foi levantada aqui pelo pelo Jair é com relação também ao custo dos kits de análise antibiótico aí eu não sei a carga tributária qual que ela é se daria para diminuir o custo eu sei que até no evento lá em Pelotas vou citar de novo Mayra uma das reclamação das empresas é o custo do kit e também eu sei que ao menos a percepção que eu tive que a maioria das empresas operam com dois ou três tipos de kit então acho que presidente acho que essa vai ser uma com certeza vai colocar na pauta do sindicato e do consulente para que a gente possa tentar achar uma alternativa mais viável com relação a isso e uma pergunta que tem aqui já que nós temos aí doutora Maria Edir que eu acho que é a única de laboratório do RBQL aqui não sei se tem mais alguém ah lá o Univats tá é uma pergunta justamente para você então eu pedirei que daqui a pouco alguém alcançasse o microfone que a pergunta é os laboratórios da rede do Rio Grande do Sul já estão oferecendo as análises de antimicrobianos a partir de junho ou já estão nesse mês já de abril ou maio está com os doutores aí bom dia pessoal o laboratório da Univats hoje a gente tem o kit Devoltest T implementado ele é um kit que que é um teste lento não é o mesmo usado na plataforma hoje que é o rápido e esse kit lento ele então analisa os seis grupos nesse caso então a gente consegue contemplar todos os grupos de antibiótico a gente já tem disponível esse ensaio e está implementado na rotina laboratória a demanda hoje é mais baixa mas a partir acredito que do mês de junho a gente começa a ter uma nova demanda em função da Iene o custo da análise hoje ele varia em função do volume porque a gente pode usar tanto tubos como placas e com o uso de placas a gente barateia ele um pouco ele está em torno de cinco reais é não é qualitativo positivo ou negativo isso doutora Maria e dia agora quem oferece por menos agora bom dia boa tarde a todos uma satisfação estar aqui e elogiar e agradecer essa oportunidade como a Mayra já bem representou a Embrapa Clima Temperado nós nos sentimos honrados de estar aqui com relação a essa questão aí então da análise dos antimicrobianos nós estamos começando a nos adequar e esse evento que o Darlan citou aqui que nós tivemos na outra semana que foi do workshop do leite seguro a gente já começou já tivemos um curso com representantes os fornecedores dos kits e estamos no início recém portanto Anderson não tem valor ainda a gente não vai poder ainda competir no valor mas depois a gente conta é segredo isso a gente é amigo particularmente somos amigos tá mas existe essa preocupação estamos nos adequando para atender a exigência da normativa dando continuidade aqui eu acho que envolve importante ter também ematera aqui que é uma pergunta direcionada ao Bruno o diagnóstico não deveria ser universal poderia ser usado para senso para informações de conhecimento científico trazer as empresas ao mesmo ritmo e que as informações poderiam ser migradas da mesma forma que o histórico de qualidade e servir para Embrapa Emater Senar Universidade e o próprio mapa para acompanhar a evolução da cadeia acho que ela é bem abrangente aí a todos é a sugestão é é boa mesmo a questão maior disso seria a operacionalização disso a gente não quer chamar para o poder público definir o perfil o perfil desses fornecedores acho que isso aí tem que ficar a cargo se a gente conseguir num futuro próximo unir padronizar essas informações acho que seria fundamental concordo com quem sugeriu aí agora em termos de operacionalizar isso nesse momento a gente vê nas instituições públicas o dinheiro público o recurso a própria bandeira dos governos que foram eleitos tanto estadual quanto federal é uma coisa de diminuir essa atuação do setor público então não sei se seria nesse momento que a gente conseguiria emplacar isso mas eu acho que a sugestão é bem válida não sei se a questão do próprio EMATER teria alguma posição com relação a isso em Brapa acho que o Bruno também acho que realmente ela é bastante pertinente mas a gente sabe aí vamos falar do nosso 5L que a gente não consegue avançar que já seria um indicador bastante interessante mas fica à disposição doutor Angeli é só um questionamento básico eu trabalho com tuberculose e brucelose no programa de erradicação da tuberculose e tuberculose eu gostaria de saber se existe algum movimento para tornar o Rio Grande do Sul livre dessas enfermidades que eu acho que já ajudaria muito no aumento do valor agregado ao leite e de todo o estado perante ao Brasil vamos deixar o doutor Bernardo perguntinha fácil tem um trabalho que tu conhece bem Angélica de muitos anos que tem essa intenção que é o programa nacional de controle de tuberculose e brucelose e que tem e vem efetivamente logrando as reduções de prevalência de ambas e enfermidades eu diria que nós estamos mais próximos da questão da brucelose sem dúvida e por dispor de vacina ela confere algumas facilidades e sem uma perspectiva ainda de um momento para alcançarmos o livre por livre tu quer dizer numa condição onde não seja necessário fazer os testes seria mais ou menos isso que tu quer dizer? Correto nós temos cerca de Rio Grande do Sul acho que é um dos lugares que tem maior número de habilitados e nós não temos esse pessoal trabalhando exatamente porque eu acho que não há tanta fiscalização quanto deveria ter se fiscalizar mais eles vão ter que trabalhar mais mas na verdade a gente tem que considerar que o Rio Grande do Sul adota obrigatoriedade para vacinação obrigatoriedade para vacinação computarização e obrigatoriedade de testes para movimentação e tal que sem dúvida contribuem eu quero dizer porque a questão de tu pensar em um momento para ficar livre significa tu ter alguma diferença em termos do teu procedimento vamos dizer se tu for livre e continuar fazendo os testes na verdade isso não muda nada o cenário é disso que eu estou pensando então uma perspectiva nesse momento para a gente trabalhar em um momento onde a gente deixa de fazer os testes de tuberculose por julgar que eles não sejam necessários para vamos dizer combater a enfermidade ela não está definida ainda não é nem essa a minha ideia de tirar os testes seria de colocar mais gente trabalhando fazendo os testes como que a gente poderia fazer isso eu entendi que a tua pergunta era uma perspectiva de ficar livre não era? é porque se tu tiver o rebanho todo ele testado ou dentro das proporcionalidades a gente pode ter uma possibilidade de mais breve ele é um programa que trabalha com os privados também então tu tem que ter algum mecanismo que seja mais atraente para que os veterinários venham a trabalhar eu te digo claramente uma perspectiva de que o Ministério ou a Secretaria de Agricultura bota em testes oficiais realizados por esses por agentes oficiais ela é nula é inexistente não, mas o programa não foi inexistente ela não é desenhada para isso isso aí não é desenhada para isso tá bom mas fica um alerta boa tarde a todos uma preocupação como produtor e sendo sócio de cooperativa me sinto também dono de laticínios teoricamente uma preocupação que eu fiquei até que o produtor se enquadre nessas normativas o laticínios fica responsável e responde por tudo e por todos pelo departamento técnico e a minha preocupação é quanto ao laticínios e que não tem a infraestrutura ainda adequada tanto na energia elétrica quanto do governo dos municípios né a penalidade pelo que eu ouvi o ministério vem e penaliza a indústria que vai ter que responder por todos esses precalços aí então é só uma dúvida e um pensamento que eu vou deixar aqui se esses pequenos laticínios vão ter condições de suportar a a essas penalidades que vão acontecer e a gente sabe que acontece que vai ter um leite que vai estar na indústria com mais de nove graus vai ter aquele leite que também vai chegar na indústria com as dúvidas que teve em relação a CTB e vai ter mais de novecentas de bactérias com aquele caminhão que já saiu da propriedade caiu numa ribanceira e vai chegar com dez horas de atraso e isso é colhido lá na fronteira e muitas vezes vem por laticínios aqui na serra isso ele percorre mais de quinhentos quilômetros ou até mais do que isso então esse leite para chegar aqui com essa com menos de novecentos de bactéria vai ter muita empresa penalizada até onde vai ser suportável essa penalização é só uma reflexão e uma preocupação como produtor sócio de cooperativa e se sentido também dono de laticínios obrigado essa realmente é uma uma questão preocupante mas eu gostaria também nessa nessa linha né e e às vezes eu tenho comentado que os municípios né não sei se alguém da FAMUR está aqui presente mas eu acho que a IN 7,6, 7,7 ela vai ter essa posição também porque de um lado os municípios também em média até no levantamento que observei pelo observatório do leite de 12 a 15% todos os municípios a arrecadação do ICMS é do setor do leite né então acho que nós precisamos também ter composição dos municípios né essa corresponsabilidade claro que a energia elétrica foge um pouco da prefeitura né mas também conversando com o Lucena né não coloquei ele aí na nesse circuito que é também as emendas parlamentares com relação a isso então o Lucena que é nosso parceiro também de demandas né eu acho que as soluções existem né eu acho que o setor do leite eu venho colocando isso está se estruturando discutindo politicamente as suas soluções né e eu acho que esse evento ele traz essa questão mas gostaria de deixar para o Lucena complementar né que às vezes o recurso existe é pois é nós trabalhamos aqui no ministério com o PRODESA que é um programa de desenvolvimento do setor agropecuário ele trabalha basicamente com emendas impositivas emendas deputados em fins parlamentares e nós temos assim uma avaliação de 40 até 100 milhões de reais por ano destinados a infraestruturas no estado nós podíamos paliativamente né atender uma demanda de gerador por exemplo a partir dessas emendas nós poderíamos então fazer um programa um programa né a partir dessa desses nossos diagnósticos né um diagnóstico geral do estado buscando onde estão as deficiências realmente deficiência estrutural de energia que a gente possa de alguma maneira resolver paliativamente porque o bom seria que a energia fosse definitiva e a partir disso levantando essa demanda buscar junto bancadas parlamentares tudo mais de repente juntar isso num programa estadual né a secretaria da agricultura chamando essa responsabilidade de buscar esse recurso esse contrato de repasse buscar pra ela como já foi feito em outros exemplos nós já tivemos isso com o programa de irrigação o dissemina que foram recursos mais ou menos que foram utilizados numa situação dessa natureza então de repente existe uma solução com um bom recurso né quem havendo entendimento do Estado na busca dessa solução eu acredito que é possível a gente viabilizar junto às bancadas parlamentares recursos pra atender paliativamente não é uma solução definitiva mas de alguma maneira pode socorrer as situações mais críticas de falta de energia local onde temos então oscilações muito grandes ou até mesmo irregularidade total e absoluta só pra complementar como que é o nome do senhor? Hã? É Ah, Zilmar Bom, não acho que essa preocupação que o senhor levantou ela é extremamente relevante mesmo agora eu queria só aproveitar que nós vamos já estar finalizando aqui só pra dar uma mensagem assim nós temos que usar essa instrução normativa como uma oportunidade de se cobrar energia elétrica de se cobrar outras mudanças estruturantes mas tem muita gente que já está fazendo o que está na instrução normativa há muito tempo e eu vou falar com vocês estão rachando de ganhar dinheiro tem gente ganhando dinheiro por aí com gestão da qualidade então assim vamos mensurar a energia que nós estamos colocando nesse debate porque eu estou com medo de ir pro interior e ficar no escuro porque está parecendo que não tem luz no interior não tem luz nós estamos numa situação muito melhor do que 10 anos atrás do que 20 anos atrás então não vamos transformar as nossas dificuldades pontuais num ponto que impeça a implementação de pontos cruciais da cadeia do leite a cadeia do leite ou ela se estrutura ou ela começa a trabalhar desde a ponta o transporte ou nós vamos ficar nesse debate mais quanto tempo nada do que está aqui é de outro mundo isso já vem sendo conversado há muito tempo tem gente que já saiu na frente e vocês estão aqui vocês sabem disso vocês sabem quem é laticínio que está dando certo que está trabalhando com gestão da qualidade e que está avançando então não vamos não vamos colocar problemas pontuais como sendo regra a exceção tem que ser tratada como exceção se nós temos um problema de iluminação de energia em determinada região em determinada linha vamos trabalhar um projeto específico para isso mas não vamos colocar que isso é o problema nós não temos o 5L olha cada laticínio aqui sabe qual é a qualidade do seu leite ele recebe ele manda cada produtor tem a qualidade do leite então nós sabemos o que é que tem que ser feito então não vamos transformar vamos colocar uma energia boa nisso vamos ver que isso é uma oportunidade de se fazer gestão da qualidade e de ganhar dinheiro porque ninguém está aqui trabalhando só para passar o tempo todo mundo tem esse objetivo tá joia então satisfeito essa questão das perguntas nosso tempo também já está esgotado mas acredito que cada uma das entidades poderia se manifestar 10, 15 segundos e terminaria com o nosso subintendente do mapa com a mensagem final já que é dono da casa aí o aluguel fica mais barato né então começaria a dar direito ali com o bonfante né e dizendo para vocês eu não vou fazer essa questão que nos encontramos aí passo fundo depois lajeado e os outros municípios também uma boa tarde a todos rapidamente parabenizar todas vocês as entidades os produtores que aqui estiveram acho que foi uma manhã meia pouco de tarde já bastante produtivo e fica certeza que nós temos que trabalhar em conjunto as entidades de representação temos que trabalhar no coletivo para poder resolver o problema e ajudar quem produz leite no nosso estado muito obrigado pela oportunidade acho que nessa mesma linha nós agradecemos a oportunidade de poder contribuir e sempre com essa atenção aos produtores que puderam nos ouvir lá e que estão aqui presentes também para a gente continuar aí nessa construção coletiva e estaremos lá na UPF em passo fundo e depois dia 9 em lajeado para dar continuidade a esse trabalho parabéns a todos aí acho que eu já falei um pouco demais mas será que o Ministério da Agricultura tanto falando pela parte de fomento pela inspeção nós estamos de portas abertas queria parabenizar aqui o setor e o Ministério que essa relação que você o Ministério é parceiro nós estamos nessa para promover o desenvolvimento do setor e a relação que vocês têm aqui com a equipe do Ministério aqui o Bernardo o Schroeder o Lucena sempre que eu venho aqui tem sempre muita gente presente as discussões são muito boas e eu acho que é assim é junto que a gente vai caminhando e buscando a evolução do setor obrigado quero agradecer também a oportunidade de estar podendo participar eu acho que amanhã e parte da tarde que foi bastante produtiva colocar que a Secretaria da Agricultura está à disposição de toda a cadeia como sempre para dirimir dúvida e para participar de quaisquer discussões que se façam necessárias para um melhor entendimento e como a Milene falou a gente vai agora harmonizar com relação às normativas 7.677 para que os nossos estabelecimentos também possam receber as informações certas com relação ao cumprimento das normativas muito obrigada eu gostaria novamente de parabenizar a organização do evento agradecer a presença e as perguntas de todos porque eu acho que ajudaram a esclarecer dizer que a gente continua à disposição por e-mail e também dizer que eu estou muito satisfeita com a participação das entidades representativas de produtores e com alguns produtores que estão presentes eu já conversei e me coloco novamente à disposição se houver necessidade eu quiser organizar eventos especificamente com produtores mais voltados para produtores para a gente se aproximar e poder explicar melhor para os produtores o que é essa normativa e eu gostaria de parabenizar também o Fernando o produtor que veio aqui e deu aquele depoimento e eu gostei muito da frase dele acho que eu vou levar vou incluir na palestra gostei muito da frase que eu vou como é que é eu só vou produzir um leite que eu possa consumir então eu acho que esse e esse é o pra mim esse foi o resumo de toda essa manhã aqui eu acho que foi muito interessante esse trabalho muito obrigada eu só quero agradecer a presença de todos vocês numa manhã produtiva de muito trabalho até porque quem está aqui tem muita responsabilidade até porque por trás de nós só em produtores ligados a nossas indústrias tem 65 mil famílias então veja da nossa responsabilidade e o que a gente sai desse encontro aqui com muitas ações e missões para serem e trabalhos para serem realizados que não depende só do produtor e nem só da indústria isso depende de diversas entidades é de infraestrutura e tudo mais nós queremos sim que exista a maioria contínua da qualidade até para que ele possa fazer com que a gente possa ser mais competitivo em tudo que é tipo de mercado para a gente saber dessa importância então o sindicato o Sindilat ele se sente com a missão de que está fazendo o correto reunindo pessoas para que se possa debater e achar as soluções de novo é um trabalho muito sério e muito ético e de muita responsabilidade por parte de todos nesse jeito então eu quero agradecer essa parceria toda com os órgãos fiscalizadores federais estaduais com os profissionais que estão aqui porque quem está aqui é responsável e sabe da sua missão em cima dessa missão eu quero agradecer essa oportunidade de ter trabalhado com todos nós e dizer isso é um passo que nós temos que se abraçar para dar muitos outros pela frente então contem com todos nós obrigado doutor Bernardo obrigado Guerra então primeiro ponto eu gostaria de me juntar a todas as manifestações de todas as entidades agradecer a participação de todos que podem contribuir para esse evento e em especial eu gostaria de fazer um agradecimento especial seguido depois de um efusivo aplauso em primeiro lugar para os nossos expositores que eu tenho muita consciência quando alguém vem e expõe ali 40 minutos 50 minutos ele estudou isso aí ele agrega experiência de anos ele busca informação ele tem experiência de campo etc ele vem ali em 40 minutos te dá um cenário evita que tu vá atrás de informações tu não precisa ir buscar a instrução normativa não precisa ler o sujeito te entrega ali um conhecimento acumulado que é uma dádiva então um especial agradecimento a todos ao cadê o Fernando que deu testemunho ao Fernando que veio e colocou uma visão que efetivamente fechou todas as visões nós tivemos visão da indústria visão do produtor a visão do governo e em especial gente um efusivo aplauso para a organização fica tudo bonitinho a gente chega tem microfone tem ali um queijo bonitinho leite condensado que o Roberto estava tomando mas sem peso na consciência mas para isso bonitinho ocorrer existe uma grande organização tanto a organização técnica que elaborou o programa distribuiu convites até essa organização operacional que muitas vezes nós não enxergamos que só enxergamos quando ela não está presente então muito obrigado muito obrigado as meninas que estão lá fora muito obrigado as meninas que estão aí fora o pessoal da organização aí de fora que muito contribuiu e eu peço portanto em especial aos nossos expositores e a nossa coordenação do evento uma efusiva salva de palmas e um bom final de semana a todos muito obrigado e até a próxima a próxima Aplausos